Essa reunião foi convocada para dar continuidade com o relacionado da apreciação do regimento e iniciando a partir de onde o conselheiro que ele já parou. A primeira é que ficou acertada por decidir que a comissão iria se dominar e isso aconteceu e que nós teríamos para cá somente os destaques. Além disso, houveram duas reuniões com essa finalidade, na primeira ficou acordado com a presença do senhor que esta comissão iria empatar o regimento, não, o estatuto, a partir das alterações do regimento e isso seria feito nessa reunião que o senhor iria, ele me portaria para me autorizar para fazer isso e iria convocar essa reunião com essa finalidade. Então eu queria que a situação são essas duas questões de ordem. Primeiro que a reunião de ordem foi convocada com o fim de continuar o regimento. Se houve esse acordo, até para facilitar o planejamento de acordo. Quando vocês me chamaram naquele momento, às vezes a gente é feito surpresa, mas sem consultar os regimentos do estatuto. Realmente, eu digo, é claro, se a gente precisa mexer no regimento e alguma coisa que vai mexer, precisa mexer no estatuto, só que não é tão fácil assim. Quando a gente for, vai analisar e ouvir pessoas, a assessoria, o próprio artigo 49 do nosso estatuto diz o seguinte, qualquer alteração do pé do estatuto diz o seguinte, qualquer alteração do pé do estatuto diz o que já pode, em dois textos, no intergâmbio do Conselho de Verde, mediante a alteração convocada exclusivamente para esse fim. Então, na verdade, não foi convocado para esse fim, a reunião foi convocada para o fim do regimento, então a gente não pode, nessa reunião, mexer no estatuto. O que eu proponho é o seguinte, continue o trabalho do regimento, com o que já foi aprovado, e continuar, o que vai de encontro é o estatuto, não mexe, conforme o condado da reunião anterior. Depois de aprovar esse regimento, formam uma comissão, para você ter uma ideia, a Paraíba, o estatuto é a nossa constituição, então você mexer no estatuto, não é só, eu acho que a gente tem que, com muita calma, inclusive fazer uma revisão geral do estatuto, seria a nossa próxima, próxima tarefa da instituição, é atualizar os seus estatutos conforme os interesses funcionais. Então, o que é que eu proponho? Que a gente continue, não vai ter como apreciar o estatuto hoje, ele não foi convocado para esse fim, certo? Então, eu proponho que a gente continue o trabalho que está sendo feito, que é o objeto dessa reunião, e apreciar o restante do regimento, aprovar, né, o que foi o entendimento da data plenária, e o que se entender, que precisa mexer no estatuto posteriormente, vamos constituir uma comissão que não é comissão do conselho, a gente às vezes está desvirtuando o papel do conselho. Esse conselho não tem prerrogativo e está criando comissão para elaborar o documento, não é isso. O conselho é para apreciar, deliberar, aprovar ou retornar. Na verdade, a gente está começando a dar várias tarefas ao conselho, que não são as comissões do conselho. Pode componente do conselho fazer parte de comissões? Pode, mas não é uma comissão do conselho. Por exemplo, se a gente for criar uma comissão estatuínte, que foi assim na parede que é criada, é uma comissão que vai mexer no estatuto, que é a Constituição, a gente pode consultar, quer membros desse conselho, quer participar da comissão, não tem problema nenhum. Mas é uma comissão criada pelo reitor, mas não tem o presidente do conselho. Por isso que a gente tem que ficar bem claro que ele está começando a absorver coisa demais. Você observa que tem vários processos andando ali, é mais do que ser ele, porque são várias comissões que não estão na transmissão do conselho. Quando a gente forma uma comissão de relatores, é para analisar o processo que chegou aqui a partir de uma comissão. Se a relatoria concordar em não aprovar, não aprova, devolve. E olha, a comissão é faça isso. Mas não elaborar e fazer. Eu acho que está desvirtuando as atribuições desse conselho. Então, o que é que eu proponho? É que, nesse caminho, vamos apreciar o restante do regimento a partir do consenso e a partir do conselheiro que viu visto. E as coisas que a gente sabe que já verificou, existe um interesse, um entendimento que pode mudar a partir da mudança do estatuto. Mudou o estatuto paralelamente, vem com o regimento, sem problema. Mas, com relação à apresentação de hoje, o que ficou certo na última reunião aqui, na plenária, é que seriam apresentados os destaques. Como já vinha sendo, né? A pré-prata, os destaques, depois da reunião. E vocês. É. E, na verdade, a gente tem apenas três ou quatro pontos que não houveram consciência nessa reunião da comissão. Certo. Eu queria ouvir o conselheiro Ricardo e só a aula. Pode ir. Você ouviu uma inovação a esse método que eu proponho. Eu tenho aí um questionamento, e aí a gente tem que ver. Inclusive, se fosse o caso da procuradoria, que no estatuto nosso não tem a corrigedoria. E esse conselho criou a corrigedoria, que automaticamente tem que mudar o estatuto. Então, são pontos que você tem. Foi colocada a corrigedoria, tem toda essa questão, mas deveria estar no estatuto do estado. Então, são outros pontos também que a gente tem que analisar. Como tem a comissão de ética, como tem a auditoria, que não foi colocada ainda no estatuto. Então, são pontos aí, nesse contexto, que precisa a gente também ter uma clareza nesse sentido. Eu queria acessar o dia para a aula. Só esclarecer ao professor Givaldo, que o estatuto não possui a estrutura dos carros. Não pode confundir o estatuto da instituição com a estrutura da instituição. A estrutura que tem o rol dos carros e, após a estrutura, vem o regimento. O regimento tem as atribuições, o estatuto tem os carros. Então, não precisa ter um cargo A ou o cargo B na área. O estatuto. O estatuto, como o Sérgio falou, é a constituição do UFA. Documento macro, princípios, objetivos, atribuições de reitor, conselho, prorreitorias e sólido. Posso pedir um esclarecimento? Pois. Mas, na verdade, o nosso estatuto tem tudo isso. O nosso estatuto tem que a reitoria, dividida em gabinete, prorreitorias, inclusive o nome da prorreitoria que conhece a inovação não está correto, de acordo com o que nós temos hoje. O nosso estatuto prevê diretoria sistêmica, tal, dividida em interno e procuradoria federal. E para aí. E para aí. Então, nós não podemos colocar no regimento nem a comissão de ética, nem a ouvidoria e nem a corredoria, porque ele é um estado estatuto. O estatuto tem uma previsão macro. Mas ele pode prever uma coisa e não pode ser. Ele pode prever todos os carros, mas não pode prever a ouvidoria. Como prever a ouvidoria, como prever a ouvidoria, prever a diretoria sistêmica, prever as provas e autorias. Só não vai poder prever esses três novos. Como é que não vai prever? Como é que você não pode prever os outros? Você pode até depois, numa mudança do estatuto acrescentar. Então, nós podemos colocar... Senão, você teria que colocar a estrutura no estatuto. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos aqui com um peso de dois mil efeitos. Algumas alterações que nós sugerimos não podem ser implementadas porque não preveram o estatuto. Outras podem ser implementadas, mesmo que o estatuto não preveja. O que eu estou querendo dizer, enquanto conselheiro, é que nós mantenhamos a mesma ordem a todos. Inclusive, retirando as mesmas propostas, mas solicitando que as demais também sejam retiradas, obedecendo o estatuto. Se o estatuto já prevê o gabinete, as provas e autorias, as diretorias sistêmicas, a auditoria interna, a Procuradoria Federal e os outros três itens que nós queremos acrescentar estão dentro do mesmo rol, eu sugiro que nós esperemos que o Magnífico constitua, a comissão constituída, para que nós possamos fazer essa operação. que nós possamos fazer essa operação, mas só para manter o mesmo padrão de sugestão. Só que o senhor quer. Inclusive, a auditoria está na estrutura administrativa. Então, a auditoria está na estrutura administrativa, mas não está na estrutura administrativa. O estatuto toma isso. É uma estrutura mínima, macro, que não vai estabelecer todos os cargos condicionados e funcionales. Ele está na estrutura. Mesmo no gabinete da reitoria, alguns cargos são criados, faz parte do regimento. Não tem necessário estar no chão. Não tem necessário estar na estrutura administrativa. Não tem necessário estar na estrutura administrativa. A aprovação de órgãos externas foi iniciativa local, assim, como fazer por fazer. E era uma necessidade daqui há três anos atrás, em 2014. Então, tem uma justificativa, tem um processo, uma resolução, foi aprovado. Todo um contexto que gerou a aprovação. Alguma aprovação ilegal, a aprovação foi legal, uma parte de mim, provada por esse conselho. Eu vejo o colégio que tem. Uma coisa terá a ver com a ordem. Eu acho que é uma das coisas que era igual hoje. Só que era igualdade. Bom, Ricardo, o que você quer? Sim, foi. Sobre esse que foi dividido aqui, qual é a sua pergunta? Olha, o... Eu estou sem a questão do equipamento, mas... Essa discussão não é que vem com a comissão, é o que prese na... Eu não nasço de notar o posto de Estado. E alguns aspectos foram considerados dentro dessa forma. Eu, apuradamente, dei uma lida no Estatuto e no Regimento. E eu entendo que os cargos administrativos que fazem parte da estrutura, eles podem ser trabalhados dentro do Regimento, sem que isso acarregue qualquer conflito com o Estatuto. É, obviamente, que numa situação posterior, interessante seria que os cargos macros, não aqueles que se diluem dentro da estrutura principal, possam estar no Estatuto. Porque seria que viabilizaria até a construção do próprio documento. Ficaria uma coisa muito extensa e difícil de trabalhar. Eu não vejo, a princípio, nenhuma questão de ordem que possa atrapalhar o andamento do voto de hoje. Não vejo. Até porque houve um consenso das questões levantadas no transcorrido processo dentro da própria comissão. Penso que os casos que podem ser já uma discussão mais apurada são dois ou três casos. O resto são alterações, solicitações, redações modificadas, algumas questões legais que foram prontamente acatadas pela comissão. Não vejo como um específico, antes de sequência, ao trabalho. Mas, obviamente, o ex-conselho vai decidir a melhor forma. Eu, naturalmente, vou agradar. Bom, alguém mais quer esclarecimento? Só para reforçar que talvez o ponto que está sendo levantado é que, realmente, algumas alterações no regimento, para que elas aconteçam, teríamos que também fazê-las no estatuto. E nós consideramos a comissão, nos ajustes que fizemos, que isso seria feito ao mesmo tempo. Pelo menos, essa é a minha compreensão. Seria feito ao mesmo tempo. Por exemplo, o número de conselheiros, que foi um ponto polêmico aqui, chegou a ser um consenso. Mas, no estatuto, ele está diferente do que está sendo apresentado hoje no regimento. Então, se a gente não pode alterar ao mesmo tempo o estatuto, então, nesse caso, esses pontos não entrariam na discussão. Se entrariam no momento posterior, já que eles conflitam com o que já está posto lá no estatuto. Por exemplo, essa é a minha compreensão. Então, o que eu vou fazer ao mesmo tempo, mas, se há o impedimento, esses pontos que alteram o estatuto não entrariam na porta. Ficariam no momento posterior. Não. Mesmo esse. Dos que conflitam com o estatuto. Tem vários ao longo do regimento. O que ali seria uma aprovação já conflitando com o estatuto que não estaria aprovado. Bom, então eu vou propor o seguinte. Continuando. Regimentalmente, a reunião estava com o conselheiro público. Parou assim. Ele estava na reunião. A reforma que chegou parou. Parou com o procedimento do vício. A pessoa precisava também do vício. No meu entendimento, a reunião continua com a pessoa que estava com o vício. E voltou para a comissão. Deixa eu terminar. Enquanto não concluir o conselheiro do vício. A não ser que ele abra a mão sem entender como consenso. Regimentalmente, o direito é de quem está com o vício. Continuar com a sua apreciação e a sua exposição. E ela entende bem se o conselheiro estava com o vício. Não. Eu retorno para a comissão porque, como consenso, aí o evidente é assim. Eu não estava aqui quando era liberado. Da forma que foi. Se foi encaminhar parte, tem uma reunião com a conselha? Tudo tem. Mas regimentalmente, a reunião parou com a pessoa que estava com o vício. Então deve continuar porque ele vai conquistar. A não ser que ele abra a mão. A condição, o relator tem nenhum direito de tirar do vício essa situação. A questão é regimental. Eu pergunto ao conselheiro Ricardo, que estava com o vício e transparei essa discussão. Você concorda que voto para a comissão quer continuar com sua explanação? Posso apresentar a questão de ordem? Mas a questão de ordem precisa de fala. Por favor, deixa o Ricardo falar. Veja bem. Nós vivemos com dificuldade para concluir a leitura do Pórum. As proposições seriam apresentadas em razão de um certo modo, em função do número de artigos que tinha, do excesso, segundo colocado aqui, de novas situações. E surgiu a proposta da comissão que os conselheiros revisores, pode-se dizer assim, sentarem para eliminar algumas situações que não necessariamente exigiriam a demanda para o colegiado naquele momento. Poderiam ser discutidas, analisadas e definidas em uma reunião conjunta. Assim foi feito e entendo que avançamos muito, reduzimos muito as questões que estavam aquela hora a ser colocadas. Numa segunda reunião, a comissão ainda alterou algumas situações que havíamos definido na segunda-feira, mas, pois isso não demanda muita discussão, de modo que entendo que, se avançamos tanto, poderíamos continuar, conforme ficou estabelecido, a partir de onde farámos, se não me engano, no artigo 3º, a análise do restante. Uma vez que todas aquelas demandas que se apresentavam naquele momento, praticamente foram suprimidas no entendimento com a comissão. Obviamente que o colegiado é soberano e vai decidir. Eu não irei me opor à decisão do colegiado. Mas, se depender de mim, penso que eu deveria equacionar essas questões rapidamente no dia de hoje e partir para outras soluções e atendimento de outras indicações que aqui estão sendo apresentadas por alguns conselhos. Então, a questão de ordem era que a outra reunião não parou com o ventura de fogo. A reunião, o conselho, parou com a plenária fortança do exercício em suspender a reunião para que a comissão pré-definida, e os conselheiros, o conselheiro e a comissão pré-definida, o Senhor disse, e trouxessem as questões que não houvesse sucesso. A reunião parou aí. Isso passa pela leitura. Agora, se os conselheiros aqui desse vídeo, que devem revogar aquela dúvida, a decisão, é um problema que ele levava para a comissão. Era só uma questão de fora. Como eu estou do comissão de vista, o professor, o que ele disse o seu nome, se eu tivesse uma dúvida que poderia passar para a comissão, se for o coito das reuniões, eu vou declinar para a comissão, se for o coito das reuniões, eu vou declinar para a comissão, porque eu estive nas duas reuniões, eu tenho um ponto divergente com eles, então eu acredito que a comissão vai apresentar qual é o ponto de divergência, e eu declino para a comissão apresentar. Veja bem, não houve nenhuma proposição naquele momento para que, ao encontrar-se o equilíbrio das discussões, o conselheiro pediu isso, abrisse mão dessa provocativa. Comenta o que? De forma que eu não vou, eu vou relatar o voto que me propõe isso. Obviamente que os entendimentos, eles devem continuar. E eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento de dizer que estou aberto a ele. Mas que o voto está com o relator e o regente. E eu não vejo por que abrir mão para que a comissão apresente esse voto. Eu estou trazendo aqui o consenso do que a comissão encontrou com os relatores divergentes. Não quer dizer que se encontramos no consenso, os relatores divergentes abram mão da sua condição para apresentá-lo ao conselho. Eu não vejo nenhum problema. Por isso eu mantenho a minha decisão de relatar. E obviamente o conselho decidiu. Esse é o evolutivo. O que foi decidido foi que até o artigo 30 e 30 tinha sido aprovado, não se mexia mais. Isso foi votado, inclusive. Daí para frente, que trabalho seria feito? Aquelas correções que eu queria fazer, para ir no centro. Serviou o que eu queria chegar aqui, divido, ou seja, essa coisinha toda. E a comissão que pediu vista, ficou até de se reunir com a relatoria, no sentido de ir acordando os pontos dali para o artigo 30. E o que não fosse, digamos assim, acordado entre a relatoria e a revista, se contém a vista. Foi assim que eu fiz. Então eu... Eu queria um esclarecimento, professor Sérgio, um pouco sobre a sistemática sobre a qual se dará essa análise que eu confesso que eu ainda não entendo. Se vamos avaliar ponto a ponto cada divergência, ou se vamos avaliar o voto como um todo da comissão original, a relatora, ou avaliar o voto como um todo do pedido de vista, do compartilhado com os professores, né? E da servidora Geógica. Se a gente quer fazer ponto a ponto, isso vai ser geral com essa dúvida. Então o encaminhamento vai continuar como na renda anterior. O que é que ele combinou aqui, a plenária? Que como o documento está sendo curto para avaliação da comissão, e o que o contraponto é do risco, se cada contraponto, ponto a ponto, vai sendo entendido pela comissão e aprovado pela plenária, para mim a vida ali já ficou para trás. Eu defendo que continue assim. O que eu quero decidir lá com vocês é, vai tentar chegar um consenso, no meu entendimento, se segue regimentalmente, e é o pedido que pediu o risco a continuar, ou, conforme o acordado aqui na renda anterior, volta para a comissão. Vou colocar em votação para ficar nesse impasse. Está claro que a gente está votando? Se a comissão vai apresentar, o Ricardo pode apresentar os destaques? Os destaques não podem, eu não sei se você conhece todos os destaques, ele não está na última manhã. A questão é essa, que quem está com o poder, não o poder, de apresentar neste momento, é o que eu quero deixar claro. Se vocês forem apresentar, deixou de estar com o ministro. É esse que regimentalmente eu quero estar dizendo. Quem deve expor agora, vamos chegar a um conceito para ajudar o da minha presença, e vai ficar uma hora aqui. É interessante, assim, que esse destaque, aliás, que o próprio colegial sabe, que todo o meu material preparado estava sendo apresentado naquele dia, eu forneci à comissão, a pena. Todo o material que eu produzi fornecia à comissão. Me reuni no primeiro momento, comuniquei ao presidente da comissão, que não teria condições de comparecer na segunda-feira. Eles concordaram, a comissão concordou de boa parte do que foi apresentado, dois ou três casos, houve alteração, e esses destaque não me foram encaminhados. Penso que, no mínimo, deveria ter sentado conhecimento, para mim, como relator de vejento, no bom sentido, porque o meu material não me foi fornecido, e não veio nada de lá para cá, em termos de destaque. Veio o material concluído, e eu tive que ler, ponta a ponta, para poder ver. Deixa eu propor aquele alinhamento, pessoal da comissão, e o Deus de mal, por favor. Eu vou propor o seguinte, o Ricardo está apresentando, e os pontos que estão divergentes, vai, vai para cá, sem o número de parê. É a mesma coisa, como vinha, o acerto, ok, comissão, o que é que vota em votação? Fábio, tudo ok, Fernando? Não, é a mesma coisa, o procedimento, ele vai apresentando, se tiver divergento, não vai poder. Inclusive, inclusive, presidente, inclusive, eu não estou aqui me propondo, a querer aprovar o que foi produzido, mas ainda manter o entendimento, para que se saia daqui, como documento, como cruz. Consensual, e consensual, obviamente, não estou aqui no sentido, de querer fazer o que foi. Podemos caminhar assim? Eu só preciso do equipamento. O que está faltando aqui? O meu não, o comentador dele, ele não conecta, o adaptador, ele não conecta. Aí, eu queria pedir, e conecta com esse tabu, o adaptador. Maurício, você pode ter. O modelo do Ricardo não tem entrada, o modelo do estado. O modelo do Ricardo não tem entrada, o modelo do estado. Pelo contrário. É que o dia do ano está demais, ou se o dia do ano está demais, eu queria fazer uma consideração, já estava com a porquisa também, E eu deprimei para a comissão, a comissão poderia apresentar a minha pedida de vista, os pontos pertences, que é a comissão do caso de foco apresentada, os pontos pertences. Comissão, quer dizer? O Divaldo recebeu aqui, o que enviou? O Divaldo recebeu aqui, o que enviou? O Divaldo já resolveu. Só um esclarecimento, ontem, só um esclarecimento. Na segunda, eu enviei, novamente, o regimento com essas mobilizações. Para todos os membros que a gente tem que fazer o seu quadro com o grupo, por isso a sua risada está no grupo. Não, professor, eu me referi apenas ao Divaldo, senão todo o processo, entendeu? Porque o conselheiro Gaffa se referiu aos destaques, e eu não recebi em forma de destaque, mas todo o processo pronto. E eu li atentamente, e vi que havia, inclusive, algumas alterações, e combinamos no sinal. Foi nesse sentido que eu coloquei. O que é o Divaldo, eu li atento até agora. É o Divaldo. Vai ter uma canção da Divaldo? Quem é que vai, Divaldo? Divaldo. Quer ver pra cá? Quero fazer um pétalo de trinta. Mas isso não mostra isso? Fica aí, téssio. Pode xe, aí, por tanto, aí? A questão teórica. A comissão não quer apresentar antes? A palavra está contra o povo. Se você abre mão da sua, depois da dele, faça uma condição. Falar vai para o pessoal que diz isso. Você que está abrindo mão da sua. Vai dar o mesmo. Vai conhecer a alguma coisa. Não, porque ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Como o time do Givaldo, eu acho que eu não sei se a sua. Não, chegou um pouquinho. Não, porque ele é mais rápido. Não, porque ele é mais rápido. e são poucos a discutir e naturalmente se focar não teremos subindo um paralelo não há nenhum lado foi o nosso paralelo foi inclusive votar então é o pai para o 39 não, ficou com certeza ficou com uma comissão maior porque a comissão é bom que apresentou mas até os 100 foi apresentado a gente foi só rolando foi só rolando foi só rolando é que a comissão na reunião de segunda-feira agora suprimei o inciso 1 para aquelas competências da assessoria executiva e eu entendo que ela deve se manter e a justificativa que eu apresento é que é preciso que se tenha um referencial no que diz respeito ao substituto do reitor e eu trago um fato concreto houve um processo em campos pirantes e pela manhã um pró-reitor que estava no exercício da regia desfacou o processo quando vai ser favorável quando eu volto à tarde neste mesmo processo que eu faço mãos de um outro pró-reitor e também substituí o reitor e que elaborou a portaria e acelou a portaria então no mesmo processo eu tenho dois reitores decidindo na mesma casa no mesmo dia na mesma tarde e aí a gente às vezes fica quem é o substituto do reitor essa semana o reitor viaja muito com os compromissos da agenda do próprio bonito do próprio instituto junto ao ministério e a gente fica perdido e esse é um problema que nós que estamos nos campos como dirigentes de massa sentimos obviamente que o setor com todo respeito e os demais conselheiros que não tem o que nós chamamos de situação não percebe essa discrepância houve uma reivindicação do Maurício que é o diretor do departamento de ação de finanças no sentido de ter uma observação que nesta situação o técnico ficaria prejudicado porque ele não teria oportunidade de assumir aquele cargo de assessoria e que deveria ser uma pessoa próxima alguém que foi para ter acolhido no momento que o que citei o nome do Maurício aqui e pedi discurso obviamente pela ausência e repito hoje esse pedido até pela presença e eu disse que ele é uma pessoa próxima do reitor da audíssima confiança do reitor que transita essas questões que envolvem o juro e os próprios órgãos de pedro o próprio judiciário então aquele que está naquela posição ele é um conhecedor profundo da administração então tem uma opção entendeu o vídeo nesse sentido mas mas reconhecendo a sua preocupação e o direito do técnico a assumir essa função e no paralelo dizer que o próprio docente que lá esteja e pode ser ocupado de reitor em algum momento poderá também não assumir digamos que ele não preencha o requisito mínimo que é 5 anos na instituição com 6 meses na instituição e tenha sido designado assessor executivo do reitor também na presença de carga então o meu raciocínio é que o cargo não é feito para o autor os homens são feitos dos cargos o raciocínio pode ser sentido então para aquele cargo tem que ser aquela pessoa que tem a confiança do reitor que exerça o papel do reitor até que ele conheça diversa toda essa dinâmica da administração principalmente nessa relação com os órgãos externos de controle e o próprio judiciário foi nesse sentido e a comissão suprimiu naturalmente atendendo aquela observação do presidente do presidente Maurício e suprimiu eu retornei presidente do presidente para essa discussão e no sentido Maurício de colaborar inclusive para que digamos o seu desejo a sua observação a sua proposta é atendida resolvi apresentar aqui para a comissão e para o delegiário uma alternativa de que um impedimento legal ou cumprimento desse inciso possa ser designado ao ocupante do cargo de criação e dos setedores pronto então pode ser o professor se ele estiver a se ele estiver a menos o técnico porque não pode ser mas pode assumir o cargo e se você obviamente está no cargo de assessor de técnico de assessor executivo da rede o reitor viajou você não vai poder assumir mas a gente já deixa aqui a possibilidade de ser convocado um pro-reitor um diretor de campos que ocupa o cargo de criação porque na hierarquia é o que se aproxima da função de reitor eu não sei se me fiz claro mas é uma alternativa poderá subsistir no requisito e a se não segue então seria no caso assim de impedimento legal se aplicar o inciso 1 poderá ser convocado o servidor o banco do cargo de ação e o CD3 eu penso que atende a todas as partes desculpa a comparação mas é que eu sou eu gosto que eu venho assim fica muito prático se você o assessor técnico executivo e não pode assumir chama-se o pro-reitor entendeu então dá-se a oportunidade de você ser o assessor executivo e dá-se também a oportunidade de que outros possam assumir foi nesse sentido de melhorar essa situação e aí eu pergunto a comissão se esse raciocínio tem lógico vai ver que possui aí eu posso falar aí eu gostaria que esse item como ele na lei fala de quem pode ser eleitor tem essa característica acho que seria interessante encaminhar o procurador na questão legal dessa situação pra ver se realmente essa que está sendo colocado se um técnico administrativo pode substituir o reitor se ele não pode ser eleitor aí é essa característica você nem questionar você só pode assumir um cargo se tiver aquele pré-requisito da pessoa porque o que se procura nessa segunda proposta é possibilitar que o técnico possa ser o assessor sem necessariamente ocupar se ele precisa necessariamente entendeu lá eu queria fazer uma pós-integação historicamente no estado os técnicos são adinuzados de altos cargos gestão do infalto alguns pesquisas já de poderes de pesquisa dentro do infalto mostram isso principalmente mulheres na gestão então eu acho que se a gente coloca esse inciso mesmo criando uma segunda possibilidade ainda vai estar marginalizando os técnicos eles sempre com os serviços como não poderá ser o reitor então eu vou colocar no lugar alguém que atenda aos critérios e às vezes a pessoa de confiança do vitor vai ser um docente que acabou de chegar na instituição ou um técnico que já trabalha com ele há 20 anos então eu sou eu era a favor mas voltei a trás depois a fala de uma outra pessoa consultei os técnicos no meu campo eu fico uma guiando com eles e todos são favoráveis à retirada desse inciso a lei 11.892 que define quem pode quem não pode ser reitor quem pode quem não pode ser diretor do campo ela estabelece também esses critérios e depois tem um decreto que é complementar para os artigos dessa lei que trata especificamente os ocupantes desse cargo e no artigo 11 desse decreto 6.986 ele diz que o reitor e o diretor geral de campos designarão os seus substitutos na forma no disposto dos regimentos inteiros então veja que aqui há um ponto para todos debruçados quais são os critérios para reitor e diretores de campo nomearem os seus substitutos esse é um ponto que já está no decreto e nós temos a obrigação de fazer o segundo ponto que eu estou observando aqui é a questão da assessoria executiva que eu acredito que é extremamente pertinente para a estrutura de funcionamento do IFAL é óbvio que o reitor para tomar suas decisões ele precisa se cercar de documentos de relatórios de opiniões e a partir daí fazer o juízo que achar pertinente baseado nessas informações mas eu vejo aqui claramente uma distância entre essas duas tarefas leis o assessor como a própria natureza indica ele é acessório ele presta assessoria ele vai lá faz a leitura das leis e tal mas no fundo quem decide é o leitor então quando você vincula ao cargo de assessor executivo a substituição do leitor você está tornando o assessor aquele que decide e aí acredito que a natureza das duas tarefas elas se batem então eu tenho como sugestão suprimir ali o inciso primeiro porque nada impede que quando a gente for discutir quais são os critérios para ocupar o cargo de reitor o ocupante da assessoria executiva se atingir as prerrogativas legais o faça então acredito que se a gente suprimir esse inciso primeiro a gente não está leitando pelo contrário a gente está ampliando as possibilidades exatamente o servidor técnico administrativo pode ser assessor executivo infelizmente hoje pela legislação não pode ser reitor mas se a gente coloca esse inciso primeiro a gente já tira do campo de possibilidades o servidor técnico administrativo assumir a assessoria executiva cargo que eminentemente é relacionado para essas capacidades técnicas que podem ser dominadas pelo servidor do centro mas também podem ser muito bem dominadas pelo servidor técnico administrativo não é isso eu não tenho a ideia então incluir no texto desse documento essa questão porque se ela está abrindo como está sendo proposto nesse momento o que acontece a gente volta para a questão do reitor ter a autonomia para escolher quem quer ver o que ele fosse ser de uma questão que ia ser concluída mas né e o o que acontece já aqui duas três falas que existem no falo a questão assim quem é o a pessoa que está no lugar do reitor e sempre com medo então a gente sofre isso também na área de execução é quem quer sobre o empenho eu acho que melhorando eternamente a ordina institucional enfim essa comunicação eu acho que é claramente essa vacuna essa que é uma angústia contra a Georgia disse aqui não é que olha para a reitoria e quer ver quem não quer o vice-leitor porque ela está no lugar do reitor e ela está longe e a gente aqui perto também tem essa mas existe uma portaria que traz todo mundo lá o reitor o sai vai então assim eu acho que a comunicação precisa melhorar e a gente vai pegar essa falha nossa e comunicar e trazer para isso para o primeiro e aí já esse ano indicando algumas questões que a gente foi bem colocada pela Geira mais uma vez eu acho que cabe então assim eu acho que seria melhor o que eu falo dar ao reitor essa autonomia e ele escolher quem vai ser o substituto naquele momento há momentos que ele precisa de um perfil de substituto e há momentos que ele tem outro perfil e eu ainda se descordo que o assessor ele está mais perto do reitor naquele momento porque a gente que ele me fala ela bate é o seguinte o mundo está bem perto do reitor então o professor que ele está aqui presente é uma pessoa bem-spera acessível e está todo mundo perto então assim tem momentos que está um corretor e a fechação esse tipo ia ter feito o tempo mas está muito todo mundo perto dele eu acho que esse cargo aí que eu ia trazer aqui uma sugestão para outra angústia que a gente já demonstrou aqui é um caso bem técnico e assim foi fala minha acho que fala do Sr. Givaldo do Ederson do outros é tudo que danja as normatizações dentro de fala normas que se conflitam enfim entendamente acho que esse é o cargo esse é o local que tem esse olhar para as normas então hoje uma área mandou a norma para o gabinete e a norma ela é aplicada eu acho que tem a parte técnica da corretoria mas será que é a norma de outras corretorias por exemplo que se conflito como já há caso de nós que se conflito a forma que elas são divulgadas e republicadas enfim eu acho que como está no artigo 39 eu queria trazer também que essa área como está no gabinete que ia ser o escudo do próprio retor ali mais próximo teria também essa atribuição de enxergar esses eventuais conflitos então assim eu acho que essa proposta eu também criaria o inciso o inciso o inciso o inciso ok vamos encerrar com o grafo com aquela complementação e não se é livre a possibilidade do técnico seu assessor executivo e continuo dizendo que o assessor executivo ele tem um conhecimento da área da administração do próprio instituto muito mais apurado do que qualquer outro o que significa o que significa a questão administrativa e as relações institucionais entre os outros que sejam policiales do controle com maior presença mas nós estamos aqui para o consenso e eu não tenho até porque eu estou aproveitando uma primeira formatação da própria função eu entendi que é possível mas eu concordo dentro do suprimista é o problema o retirado fica em aberto se é entendimento de todos o suprim ok omissão suprime o o fica aberto ele pode se tiver para ele se o rei gosta que deseja o consenso é progente para dar aqui um novo colorido para ele suprim ok dedos em frente consenso temos 79 é do público eu dei é também eu não tenho palavras tem verdade esse do lado está no seu lado nesse sombrio porque isso aí já foi um filme de análise é exato exato foi pouco o 739 já é pronto bom essa viu o Maurício agora Maurício o Alessio o Fernando eu fui colocado para a sua reunião na primeira reunião e havia um e-mail do Maurício do Departamento de Orçamento de Finanças pedindo para se proceder essa supressão de algumas situações dentro da área da DOF e assim eu fiz inclusive cooperação do nome da própria diretoria de contabilidade do Orçamento de Finanças e ficou com o Orçamento de Finanças saiu com a minha idade e a comissão entendeu na segunda-feira em retornar a formatação original e aí eu estou trazendo um destaque meu para que a gente possa na presença do Maurício fazer essa nova avaliação e ver a procedência dessas correções da nomenclatura e aí se eu gostaria de ouvir para que a gente possa inclusive junto com a comissão consolidar um entendimento inicialmente eu queria entender o que essa diretoria não com outra diretoria porque o que acontece é eu não fiquei satisfeito com o entendimento pelo assíntico ele colocou que dentro dessa área também se faz adaptabilidade certo então seria essa a explicação então vamos para os casos de lá dentro da diretoria de sublinhos que também é uma área sistêmica então teria que ser diretoria para baixar de fato para que não com licitações encontradas para outras áreas sistêmicas de construtura proietoria e de constitucional eu não tenho exceção teria que ser de informática obras projetos contabilidade e por outras atividades qual é do exceção o exceção o técnico superior etc e o que acontece é que analisando o termo de finanças tem um amplo que envolve posses receitas despesas contabilidades fruto eu não tenho então eu concordo que nas áreas onde a contabilidade e apenas a contabilidade se aplica que seja a faloração de contabilidade como tem uma diretoria no departamento de contabilidade na reitoria que é uma área sistêmica e no campo que a gente está criticando algumas áreas como que fosse diretoria de orçamento de finanças que envolva toda essa conjuntura e no campo de departamento de referência de finanças agora no campo se houver uma área menor de um menor em termos de hierarquia que se faça a contabilidade de forma exclusiva aí seria a coordenação de contabilidade no departamento de contabilidade no campo que é peda lógica aí também eu achei que a comissão ia tratar todas as áreas sistêmicas ou não da mesma forma e eu vi que não foi feito isso só que essa área que criou essa mudança e a gente também lembra que eles foram uma aposta trazida com a equipe fez um estudo enfim e trouxe essas nomenclaturas para a cidade do instituto então isso que eu não entendi e é por isso que eu estou trazendo essa e essa é a situação é uma aposta que é igual a contabilidade a contabilidade fica a modificação é natural o verde na recolhia e os campos que tem áreas a seguir o padrão só para ficar para ficar claro a questão da gente colocar contabilidade a gente tinha até passado principalmente como é uma diretoria que envolve o orçamento de finanças e contabilidade são três setores ligados a gente via já que tentando ao máximo deixar claro a abriga da diretoria e colocar contabilidade uma vez também que a gente consultando outras instituições assim é contabilidade somente de finanças é claro se você não vai poder fazer isso é toda a diretoria e tem quatro cinco sete coordenações ligadas à diretoria nos departamentos então assim eu vi algo que ficava mais claro mais definido para quem visualizar então assim dentro finanças não vejo contabilidade que seja finanças eu vejo por lado maior que finanças ao contrário vê finanças uma baixa contabilidade contabilidade é ciência então finanças é um algo ligado à contabilidade então assim eu vi contabilidade não é puxando sabe pra passar tinha que ser contador mas é aquela questão da 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 você deixar claro que está ligado àquela aquela aquela departamento claro e isso e isso deixando também o foco nos campos né porque também nos campos também contabilidade 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 e assim foi algo informacional claro não vai mudar o rolo de profissões porque dentro do rolo de profissões da diretoria tem contabilidade isso ninguém modificou foi apenas pra deixar mais claro definido e possível que dentro da da diretoria tem orçamento tem contabilidade de finanças foi uma forma de não foi algo nada de mudar enfim mudura mudar algo interna da diretoria foi apenas a disciplina deixar mais claro do a diretoria assim eu não vejo problema em manter não vejo problema em manter porque não não muito rol eu não coloco a gente não colocou nada e não retirou nada das atribuições da diretoria só vou falar a fala isso é que a contabilidade é dentro de finanças as finanças seriam barco e a contabilidade seria um escravo anterior como eu não entendo disso eu fui lendo qual isso está certo até no dicionário é essa definição mesmo que uma vez teve essa dúvida contabilista como é que não aconteceu não assim pra mim eu falei eu não mas é sempre se o 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 não 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 atrapalha ou atrapalha não 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 vai interferir ou enfim eu acho que é cada a gente tá aqui pra ajudar né tentar o o o o o não não é nada que seja eu não sei traz dispositivo A comissão tem um consenso? Não, nós temos. A comissão não é a contabilidade. A contabilidade. É o seguinte, Fábio, isso é só que eu entendi, professor. Quando a gente fala de área, a Geórgia falou, mas a área de contabilidade é ampla, é uma área. Finanças é uma coisa que está dentro do contexto penal, se você for olhar o contexto de relação geral. Então você tem a área de contabilidade, você tem a área de administração. Na administração você tem finanças, na contabilidade você tem finanças. Na administração você tem pensamento, na contabilidade você tem pensamento. Então quando você vai para essas áreas, quatro, elas têm assim, não é o contrário. Contabilidade não está dentro da finanças, é o contrário. Então tem cuidado com essas correlações. Uma pesquisa, mas no contexto geral. Não, é só o contrário. É o contrário. Finanças é uma silência ampla que envolve bens, bens, postos, financeiros. Bom, Ricardo, você tem uma palavra para a votação. A comissão concorda, deve manter... Eu sugiro, presidente, se coloque em votação. Certo. Bom, eu tenho duas propostas. A plenária está esclarecida que qual é a dúvida aí? A dúvida é se continua contabilidade ou sai contabilidade, não é isso? A questão da definição da... A questão da definição da... A questão da votação. É, na verdade, isso é o contrário. Na verdade, isso é o contrário. Na verdade, isso é o contrário. O contrário, o contrário, o contrário da política da invadir, da detenção. O contrário da adosição é acrescentar o termo... Contra a carreira. Ok. Pelas razões que o Fernando se trouxe. Certo. Vocês estão colocando em votação? Não é mesmo. Vota, Ricardo. Só... Porque eu convôo em relação ao outro peixe, né? Não, as atribuições também. Não. É só uma questão do mercado. então vamos em região de votação esse período de 79 quem concorda com a proposta do relator da vista que é o verdinho levante o braço com o verdinho Leber contando oito quem vai com a outra o presidente eu tenho direito a dois votos o voto libera mais que o voto pode observar que toda votação faz questão de votar quem vai com a manutenção da proposta da comissão leva o do braço sete então oito a sete ok fica o voto do verdinho mantendo a redação atual ok pessoal foi isso quer recrutar os votos votaram o presidente vota a eu sempre volto eu sempre volto É que ele está em parte da idade. Vem lá, de extensão. Vem lá, de extensão. Vem se abastece. Vem se abastece. Alguém se abastece. Alguém se abastece. Nós temos 16 pessoas. Aqui ela tem 16 pessoas. Alguém falou você. Você já. Alguém se abastece aí, não? Então vamos recontar. 16 pessoas. Tem 16. Onde está de fim? Vamos recontar. Vamos recontar. São 16 votantes. Ok, pessoal. Votando de novo. Quem vota na proposta azul é vereador. É amanecer sem o nome e contabilidade. Registro. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a 7. 9 a 7. Aí fechou. Ok. Vamos em frente. Também. Também aí foi uma solicitação do departamento. voltando... Aqui vai sublimir. 81, compere para o Departamento de Contabilidade e Finanças. Aí já não aparece mais, não sabe, não é? Aí é Departamento de Contabilidade. Aí só aparece. Ele vem com essa atribuição aqui, essa atribuição que foi pedida a supressão pela DOF, que diz, incluindo a sistemática de cálculo e a contabilização das retenções, dos tributos e contribuições correspondentes e conformidade com a legislação do relato. O item B, não só o estado da supressão. Aí eles podem comentar um pouquinho, não sei se foi isso. Aí no B, não, e a supressão. Aí está aqui, não, não respondeu. As atribuições, contabilidade, foi só isso. E o pessoal quer serviço, e o pessoal quer serviço. E o pessoal quer serviço, e o pessoal quer serviço. Reconsenso. Sim. Não, porque quando eu rodei, apareceu essa parte verde. Ok, o consenso aí. Porque quando não é consenso, eu boto a observação do lado. É muito colorido. Cai, cai, cai. Nós vamos para o inciso 16. Da mesma diretoria. Aliás, o 11. Desculpe, o 11. Está aqui, o mesmo diretoria. Põe a alaboração. Isso. Artigo 81, inciso 16. Aliás, são 11. Desculpe, o 11. 16 é o 11. Também foi a supressão disso aí. Aí não houve consensurado, foi mantendo. E aí, há gente discussão aqui agora que a gente é julgado. Não, não é diferente. Qual é a alaboração? Foi retirada. Foi retirada. Foi retirada. Não, ali é. Não é a alaboração da prestação de contas. É diferente. É o outro sítio. Então, esse que você pediu foi retirado. Foi reordenado. É relacionado. Foi reordenado. Isso. Foi retirado. Isso. Foi retirado. Isso seria acompanhar a alaboração das prestações. Aí ele substituiu aqui. Não, não. Ele substituiu. Foi tirado e aí foi reordenado. Não, não. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa, né? Foi a relação que foi diferente. Exato. Ficou diferente. Qualquer um sítio. Depois dele veio... Não, reordenação. Não, reordenação, né? Não, foi o sítio depois. O que é que você tira? Isso. Não sei o que eu vou contar. O que é que você tira? 16. No 16. E aqui contabilidade. O que é que é só o que tiver corrigido. Está corrigido. Também, né? O retirado. Aqui também. Para o que tiver corrigido. No 16. Tem que corrigir o nome da... Diretoria. Está diretoria. O que foi aprovado, né? O que já foi aprovado agora. É, foi aprovado. E aqui fica nesse aqui. O que já está aprovado, né? Não tem contabilidade. Não tem móvel conversar. Então, ele não tem. Pode se desculpar, né? Acabou. Ainda tem a observação. Você já vai corrigir. Aqui também é a mesma coisa. É, porque tem a diretoria. É, tudo, né? É, para todos os incisos agora. Todos. Aí, o 82, o inciso 15. Deixa eu ver. O 82 é coordenação finance. O 15. Pronto. O inciso 15. Exercer outras atividades que, por natureza, sejam ligadas. As gerentes, todas as ações e o delegado, pelo diretor de orçamento e finanças, saiu do contabilidade, certo? É, correção. Esses aqui temos função do artigo 83. Ali, o que? Sou o Ricardo. Foi? Sou o Ricardo. Você pode retornar. Ali tem o que vai dizer chefe do departamento de contabilidade. Chefe do departamento de contabilidade. Ah, não pode ter coordenação. É aqui que você fala. O que vai do orçamento ou contabilidade. Chefe do departamento de contabilidade. É aqui. Contabilidade. Não, correto. Cota metade e finanças no caso. É isso? É isso. É uma briga aí de contadoria. Mas já tem aí. Então aqui no 82, a gente vai fazer uma questão 93. 93. 93, inciso 10. Segura aí, né? Aqui é publicado um aumento de editares para a seleção de assuntos e projetos que seriam apoiados pelas políticas institucionárias. Bem, bem. Publicado um aumento de editares para a seleção de ações a serem apoiadas, são as ações ou são as editares? A minha dúvida foi essa. Publicado um aumento de editares. Eu me refiro às ações que eu falei. Para a seleção de assuntos e projetos. Que era antes que era a seleção do boxista, né? É. Mas aí ficou duro com ações. Isso é do que? Que diretoria aí? É a adi. Não, é a adi, né? Comenta para mim o que eu disse. Porque antes era a seleção do boxista. Aí o professor Ricardo, aí se mudou para a ação. É. Porque foi a solicitação da assessoria. Aí botou ações. Ações, exatamente. E a minha dúvida é, se eu estou preferindo a ações para serem apoiadas, porque a gente fez apoiados. E se são as ações, elas são da inscrição? A concordância. É. Foi só nesse sentido que eu trouxe para a gente avaliar. Penso que a referência é quando mais ações. Então ficaria apoiadas e da inscrição. Então, resolvi, né? Já concordou. Então, eu acho que a gente vai dar a atenção. É autorizado. É a inscrição. Apoiadas. Pode ser? Vamos agora por um cinco milhão. Se chama? Vote da liderança. Pode ser. 112. Assim vai acabar a lixinha. Mas tem esse aqui também. Mas aí é de todo dia. Pode ser. Pode olhar? É, eu tenho que olhar por isso. Mas eu não achei. Oi? E a alimentação escolar, né? Oi? 112 é a coordenação da alimentação escolar. Não, é 100 milhão. E aí? 150 milhão escolar. Aqueles ali. A lei é só que eu volto. A lei é só que eu volto. A lei é a gente, entendeu? O 112? Qual o problema? Não, foi o 112. Não, o que passou aqui, a gente pôr hoje. Mas é que era, se tratava de um assunto que já estava na lei. Eu tinha um dia listão de um código, que eu tinha, mas vocês deixaram, não interfere no processo. A pena está repetindo, não tem nada a discutir, não. É, não tem nada a discutir, não. Bom, aqui é o questão do Conselho de Campos. Com o plano, 112? 179. Ele falou 112. Ele falou 112. Ele falou 112, que passou por 112. Ele falou passando 112, só que era 159. Passou, não deu uma pesquisa, era 159. Na questão do Conselho de Campos, eu me perdi aí de uma condição, porque eu entendo que o Conselho de Campos, ele nada mais é do que o Conselho Escolar. E o Conselho Escolar é um Conselho evidentemente pedagógico, tratado de assuntos exclusivamente pedagógicos. E não vi, não vi, não encontrei uma avaliação sobre o fato, o porquê de ter a representação sindical dentro do Conselho, dentro desse Conselho Escolar. E por isso eu me lembro pela supressão desse inciso. E coloquei exatamente como justificativa que a obra consultiva e deliberativa, respeitada no âmbito da sua competência, na finalidade de colaborar com a perfeição do Conselho de Campos, a correta execução das políticas de ensino e reforma, possui o perfil exclusivamente de Campos, que ele está no âmbito. Portanto, não guarda qualquer relação, qualquer atividade sindical, porque ela está voltada para os interesses do servidor no âmbito da desinjeção e do judicial. Então, quando se fala, quando se trata das questões eminentemente pedagógicas, isso cabe exclusivamente ao departamento. A diretoria de ensino, departamento, coordenadoras pedagógicas, aqueles órgãos que estão mais vinculados à execução dessa política. Por isso eu coloquei essa observação, que é a sugestão pelo subimento à apreciação do colégio. Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu sou favorável na impressão que eu apresento normalmente no sindicato, porque ele sempre vai ser um técnico como docente, que está vinculado diretamente a todo o processo de ensino da instituição pedagógica. Hoje eu estou na coordenação pedagógica, que a gente tem procurado atuar muito com o nosso representante, nosso diretor local, também do sindicato, e algumas questões que a gente tem de problemas que a gente enfrenta no dia a dia com professores e também com os disentes. Então, a gente sempre chama também o representante do sindicato quando a gente acha que é viável. E tem sido muito boa a nossa população assim. Eu acredito que um representante do sindicato vai contribuir para o acentuamento pedagógico dentro do conselho do banco. E a gente tem um representante da sociedade civil. E o representante da sociedade civil tem mais crescimento pedagógico do que um representante do nosso sindicato, desde essa questão. Já que é para contribuir, eu acho que o único representante do sindicato vai enriquecer o trabalho. Ok, pode ver. Antes de fazer minha fala propriamente, eu gostaria de só registrar ao presidente que inicie a, não temos na transmissão, ou a relatora, a revisora, que lesse o artigo todo. Porque o conselho de campos é uma novidade do IFAL. Eu estava previsto no PDI para ser regulamentado por este conselho, mas ainda não fez. Então é algo que ainda não existe, é algo que vai ser implementado. Então eu acho o pedagógico, acho que a gente lê o artigo todo, porque aí complementa a fala da conselheira de hoje, de ver todas as representações, qual é o caráter, qual é a ideia, qual é a proposta, para a gente depois descobrir cada vez dessas representações. Ok, antes de abrir para a discussão, a gente vai conhecer os outros componentes. Você vê, Ricardo? O último campo, você quer a composição? Tudo. Não, não. O resto é uma composição, não é? Não, não. Eu já já tenho isso. Alegão, o seu artigo, o seu artigo, o seu artigo, o seu artigo máximo, em caráter construtivo e declarativo, com finalidade de regulamentar a execução das normas aprovadas pelo Conselho Superior e pelo CEP, podendo complementá-las no âmbito de cada campo, a fim de democratizar a tomada de decisões das políticas de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e administração geral do respeito de campos. O compano que terá a seguinte composição, o diretor-geral do campo, eu vou ler sem nada, sem o gênero para acelerar, por favor, o campo se ofenda. O diretor-geral do campo como presidente, dois membros titulares e dois subentos dos órgãos que congregam nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração das gestões de campos, indicados pela presidência do Conselho na forma de mental, doze representantes titulares e dois subentos do corpo docente, em efetivo exercício de campos, eleitam seus pares na forma de mental, doze representantes titulares e dois subentos do corpo técnico-administrativo, em efetivo exercício de campos, eleitam seus pares na forma de mental, um membro da representação estudantil de cada livro de ensino, médio, graduação e pós-graduação, conúlpia, em tais ofertas, sendo o máximo de dois representantes, eleitam seus pares, e eleitam seus pares regularmente matriculados no campo. Doze representantes titulares e dois subentos dos responsáveis legais dos licencios do campo, que não sejam os servidores de UFAO e não tenham matrícula regulada aqui, eleitam seus pares e não iam convocados pela direção geral do campo, especificando esse tipo. Um representante da sociedade civil do município ou região, na qual se encontra o campos, convidado pela presidência do conselho, e um representante titular e um sublente, que é o que se ficar de sujeito ou de UFAO, sendo o técnico-administrativo, indocente ou cifreza. A idade mínima, comlegal, com o campo, é de 18 anos. Compete ao PONCAMP, subsidiar o diretor-geral do campo, com informações da comunidade, relativas a ações do caráter administrativo e do ensino de pesquisa de extensão. Apreciar e aprovar projetos e planos de ação, específicos para os anos. Acompanhar e avaliar a execução da política educacional, em conformidade com o PDI, com planejamento estratégico de causa das políticas institucionais. Apreciar, referendar e encaminhar ao CEP, ou SUP, calendário acadêmico no alto campo, observando o calendário de referência da instituição. Apreciar e referendar a proposta orçamentária no alto campo. Apreciar e emitir parecer a respeito dos projetos pedagógicos, da organização de dados, dos regulamentos internos e das normas disciplinares, encaminhando-os às instâncias superiores de UFAO. E emitir parecer a instâncias superiores do UFAO, quando necessário, a respeito de propostas de criação, restrição ou desativação temporária de custos, bem como de alteração publicar no âmbito do campo. Procuro apreciar e aprovar propostas de alterações da estrutura administrativa do campo, observando os parâmetros definidos pelo consul, pelo Regimento Geral do UFAO, e a legislação do exército vigente. Apreciar e emitir parecer sobre remoção e redistribuição com reciprocidade de servidores, sendo por base da legislação vigente e as possíveis instituições funcionais. Atuar como instância e impulsar o máximo em um dos grandes âmbitos. Tem como avocar a apreciação e a deliberação de qualquer matéria de sua competência. Assessorar a direção geral dos ânsitos na divulgação das atividades da instituição junto à sociedade. Analisar e deliberar sobre questões surpreendidas a sua apreciação no âmbito do campo. Assessorar a direção geral dos ânsitos na divulgação das atividades da instituição junto à sociedade. Analisar e deliberar sobre questões surpreendidas a sua apreciação em matéria da sua competência no âmbito do campo. Aprovar o regimento interno do campo e encaminhar para a aprovação do consul. Decidir sobre matéria ou missa no seu regimento interno. O regimento interno definirá a estrutura organizacional de cada campo, observando a sua origem, a expansão, quantos ativos gerais, o regimento interno principal e as regulamentações emanadas pelo consul. Então aqui eu respondi ao pedido do conselheiro aí na fala. E em discussão a proposta do relator de risco, que é retirar a inclusão de um representante sindicato, aí vamos ouvir as opiniões expressas. Pela natureza das atribuições do conselho de campos, percebe-se claramente que ele é uma atribuição da mais alta competência, da mais alta responsabilidade. Acredito que da forma que a gente está proposta, contemplando o sindicato e os servidores, com seus representantes nos dois segmentos, ele está equilibrado, porque quando eu adotei aqui a proposição, é óbvio que algumas questões, elas são de natureza conflita, como estamos travando aqui um pouco do debate, um pouco de aula, eu acredito que todos os representantes da composição do conselho de campos devem permanecer como proposto pela comissão que fez o voto, porque todos têm acrescentado diante de cada natureza em que atua. Além disso, nós temos aí um papel, que talvez seja um papel, que talvez seja um papel de análise ou de águas do IFAO, porque nós sabemos que muitas das reglamentações do IFAO, elas às vezes demoram a chegar na base dos servidores. E aí eu defendo mais uma vez o papel dos representantes do sindicato, porque além de fazer parte dela também como filiado, como dirigente sindical, hoje estou na cadeira como está sempre, mas eu acredito que nós temos um papel importante de fazer essas reglamentações chegarem até o chão da sala de aula, até os setores técnicos e chaquetes. E, por exemplo, atualmente nós temos uma resolução de cargo horário do OC, resolução 26. Ela estabelece que o meu horário de sala de aula, ele tem que ser estabelecido até um período X do início do ano letivo. Neste ano, o meu horário de sala de aula foi alterado no decorrer do ano letivo. Eu tenho consciência de que está fora da norma, mas eu aceitei por entender que o campo estava com uma necessidade urgente e, mesmo existindo a norma, eu pude, eu aceitei colocar essa questão de lado. Mas nem sempre isso é possível. E, às vezes, essas questões precisam de uma mediação. Eu vejo que essa composição possibilita essa mediação, esse diálogo. Eu tenho certeza que, se bem implementados os conselhos de campo, terão muitas possibilidades, muitas condições de dar suporte aos diretores de campo para a tomada de certas decisões, como está colocada aqui, estrutura administrativa. A estrutura administrativa que eu recebi, em vários campos, foram feitas alterações que, até o momento, eu não entendo a natureza delas. Por quê? Porque o local adequado para se tratar dessas mudanças, alterações, é justamente o conceito de campos. Se ele ainda não existe, seria na reunião geral de campos. Porque, às vezes, o cargo, uma função, ela não faz mais sentido naquele momento. A necessidade agora é outra. E, para fazer essa alteração, demanda um debate, demanda uma explicação, demanda um convencimento por parte de quem está percebendo que isso não é mais pertinente, mas que precisa passar, obviamente, por uma discussão em campos, para que a comunidade entenda, está mudando por este motivo. Não mudando, porque simplesmente, ah, vai, muda, vai para lá, vem para cá. É uma mudança fundamentada. Então, a minha fala é nesse sentido. E manter. Eu sou o que dedicado é um pouco, uns três minutos, por favor, para a gente. Pode ser? Pode ser? Você, não, você passou um pouco, vai um tantinho antes, se é preciso. Não, vamos tentar, né? É já. É, eu, obviamente, mantenho em volta a comissão, por exemplo, incoerência. Incoerência, inclusive, nas atribuições. As competências, nós temos a apreciar e aprovar projetos e planos de ação em campos. Eu acho aplicável é falsificar, participar desse debate. Acompanhar e avaliar as políticas institucionais. Eu acho aplicável é falsificar, participar desse debate. Isso, claro, em uma gestão democrática, né? Que eu estou considerando que fala assim. Apreciar e referendar o calendário acadêmico nada mais afeta não só os técnicos administrativos, quanto os docentes, do que o próprio calendário acadêmico. Eu participei da construção do calendário acadêmico, eu sou a Marechal. Estamos economizando três meses. Vamos começar em 2019. Em agosto, vamos começar em maio agora, com a participação do secretário. Apreciar e referendar as propostas orçamentárias anuais do campo, que se faz parte da política institucional, que eu acho que o secretário deve ser participado nesse debate. Apreciar e me parecer, com relação a normas disciplinais, o secretário não só deve, como existe a participação nesse debate. Me parecer as instâncias superiores, quanto a criação, instituição e ativação do programa de cursos, que também afeta a classe trabalhadora. Apreciar e me parecer sobre remoção e distribuição, lembrando que a gente não vai normatizar, nós não vamos deliberar, nós vamos apenas apreciar e me parecer. Atuar com instância recursal máxima. Eu acho que esse item é o item que mais tem a ver com o secretário. Esse é a classe trabalhadora daquele campo, vai recursar ao conselho de campo, nada melhor do que o seu representante de OASC para estar aqui. O senhor tem que analisar e deliberar as suas questões submetidas à sua apreciação. E aí pode ter, sim, alguma questão de âmbito fascista. Por todas essas razões, eu acho que não há sentido nenhum questionar a presença do sindicato no conselho de campos, que, num resumo bem superficial, nada mais é do que uma perna do conselho superior dentro dos campos. Inclusive, resumindo as matérias que aqui vêm, porque matérias que às vezes são tratadas aqui podem ser tratadas dentro do conselho de campos e vir aqui apenas para a nossa apreciação. Então, eu acho que não faz sentido questionar a presença do sindicato nem no conselho superior e nem no conselho de campos. Ok, legal. É rapidinho. Eu concordo com ambos, tanto que por mais a fundo da questão da concepção, eu gostaria só de acrescentar desse inciso. Não teria que ser um representante do sindicato, mas que seja um servidor daquele campo. Porque aí é o que mais conhece o campo, obviamente, não se livrou no lugar. Não, não, não. Desculpe só, eu entendo que pode gerar dúvida, concordo com o afunilamento do texto, mas a ideia assim foi de um representante naquele campo ser um servidor do todo. Não tem sentido. O que você vê sobre isso? O que você vê sobre o exercício? Como é que ficou? O exercício no prato. Notação? Exercício é exercício. exercício é exercício. Ele pode ser notado. Não. Obrigado. 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 O sindicato aqui de Alagoas, o Sindicato de Val, ele faz a escolha entre aqueles sindicalizados, não necessariamente que sejam da direção e vão representar, vão discutir esse tema em Brasília ou em qualquer lugar. Se for outro tema, política de gênero, se for questão das finanças dos institutos federais, não necessariamente em fóruns de discussão sobre temas de interesse dos trabalhadores há essa obrigatoriedade, essa necessidade de ser com a direção. Até porque o grande sonho, a grande topia é que os trabalhadores se envolvam porque é uma pauta que nos une e não que separe, separar uma direção dos interesses do conjunto de trabalhadores. Estou falando, dando esse esclarecimento, porque eu já participei esse processo. O sindicato é o sindicato, é o sindicato, é o sindicato, é o sindicato, é o sindicato. Não é isso? Posso resumir? Como é que ficou o tema? O sindicato é o sindicato. O sindicato é o sindicato. O sindicato é o sindicato. Sempre um técnico administrativo, em você e o que se deve. Está claro? Está claro aí? Há consenso? Ok, está claro. Mas não deixa que está lá, para igual a senhora. Está lá. Não vou suprir essa observação. Ok, né? Então, aprovado. Entra logo aí. Tem uma contribuição aqui, por favor. Lembrando que isso é um conselho novo, não tem um negativo. Eu sou esse. Projeto Carlos Guedes quer dar uma contribuição. Lembrar, então, que isso é um ressalto de a limitação de competência, porque esse próprio conselho já colocou uma revolução em relação à competência, que vai ser um salto de obras, você está nos encontrados de obras, de feria, como é que o salto é o reitor, o diretor Gerardo Santos, e o reitor. O salto do âmbito do campo. E aí, está no campo general, aí está na repulsão. Está conflitando. É tudo no campo. É o salto também. Não, ali é tudo no campo. Eu não entendi. Você está falando da questão sistêmica. É o contrato de obra no campo, tem um recurso. O contrato precisa, é uma questão de repulsão. É o reitor. É para obras também. Mas aí está falando de distância seguinte, que é a obra. Mas ela está tendo que arrastar a circunção máxima do campo. Do campo. Quer dizer que é alucinado. Ele está conflitando o ensino de recordação. Ele pode vir, se ele achar que ali nem foi o ensino. A matéria dele não foi apariada, foi apariada da forma como ele julga justa. Ele pode subir a ligar a resposta da vida. Tem que ver se lembrar que a obra tem uma própria promoção do processo. Então está conflitando. Deixa eu ver se o nosso consenso concilado é o direcente. E a gente colocar, o seu competente, o que eu digo, é uma competência. Aqui, o seu competente, o seu assinamento, o seu concato, o seu competente, o seu competente. A apreciação e a liberação sobre qualquer natureza. Se der de sua competência, ele não é exílio. Aí nesse caso, se eu abrir um recurso no contrato com relação a uma obra do banco, a pessoa da obra pode dizer que não é só. A competência, visto que existe uma terra do sul, está ali. Pode ser assim? Isso é competência. Ok, né? Ok? Bom, não há, não há. Bom, eu já peguei essa questão, mas eu vou discutir. O que é o ministério do Canto? O ministério do Canto? O que é o ministério do Canto? O que é o ministério do Canto? O que é o ministério do Canto? O que ficou assim? Um representante do Brasil suprigo, indicado pelo sindicato, o que é o ministério do Canto, sendo um técnico jurativo e um docente, ou de cima? O ministério do Canto? O titular é o... O que é isso? E é quem regula essa questão da restribuição e remoção. E ainda, no caso da remoção, existe, inclusive, o sistema interno, o controle, que a gente não pode interferir. O servidor vai lá, ele se inscreve, o servidor docente e o técnico, ele se inscreve, o sistema roda e ele sai. Não há nenhuma inverência na gestão do banco. Porque os critérios já estão pré-estabelecidos e que a gente tem que seguir. E é uma normativa interna, é para regulamentar. No caso da restribuição, existe uma vinculação com... Como é que é a palavra que se eu disse na consenção? Com o próprio CIP, e outros institutos da administração, e ainda assim, ele ainda é discricionário. Exceto lá, no inciso 3, nas três alinhas, em que, independente do interesse da administração, o servidor vai ao trabalho. Então, quando fala, apreciar e emitir o parecer, parece que condiciona a saída ou a movimentação do servidor, quando ele está, efetivamente, amparado pelo normativo legal. Então, eu, eu, a minha sugestão é de supressão desse item, porque é matéria legislativa e não confeta a norma de atividade legislativa. Apenas aplicar. É isso, professor. Eu quero fazer uma consideração. A manutenção desse inciso não tem culpa, não tem nem poder discricionário, da autoridade no caso, que tem competência para isso, porque é apenas apreciar e emitir o parecer. Pelo contrário, da transparência ao processo. E a remoção, que é regulada pelo que fala, é quando há uma vaga no nível, então faz todo o início. Mas dentro da remoção e da redistribuição, nos dois casos, a gente tem a permuta, então o servidor, o outro. Essa não está regulamentada. Então, se aparece, eu quero ir com a nossa palmeira e ela quer ir, o conselho é emitir o parecer, se atende as necessidades diárias e caberia ao diretor-geral verificar se vai fazer ou não. Porque ele não está condicionado, obrigatoriamente, a fazer. Para mim, esse inciso, ele dá transparência aos atos do gestor e até resguardo do gestor de agir, ser acusado de estar agindo em caso próprio, respalda as decisões do gestor. Obrigado. Eu, em parte, até concordo com as preocupações da pessoa. Eu penso até que respalda a decisão do próprio gestor, mas eu não vejo nenhum espaço para que o gestor possa, embora tenha o caráter de inscrição, interferir nessa movimentação, especialmente no caso da remoção. Porque ela está condicionada exclusivamente à inscrição do servidor lá no sistema. E quando ele é, digamos, premiado ou sorteado, nós ficamos apenas com, não sei se seria o direito, mas a prerrogativa de só liberar quando chegar o substituto. Pronto. É a única participação nossa. Não há nenhuma interferência nesse processo de movimentação. No caso da redistribuição, a situação é quase que análoga. Concordo mais uma vez. Pode dar mais segurança ao gestor para decidir. Mas, na verdade, essa decisão, ela está condicionada a uma série de outros fatores. Inclusive, o atendimento do arquivo 37, no arquivo 3º, inciso, em que o servidor, independente do interesse da administração, e aí eu digo onde é que entra o interesse funcionário, é lugar nenhum. O servidor pode ser movimentado. Então, eu mantenho a... Antes de passar para o Japa, eu só me preocupo, é isso não gravar um sistema que hoje é tão ágil, tão rápido. Mas, isso não é dever, ativar para apreciar e afinar, já existe uma resolução. Viu, Japa? É, eu vou, apesar de voltar a dar uma versão texto, eu vou usar os mesmos argumentos que eu escolhi. Se é um item que não legítimo, não deve pego. E se é um item que não atrapalha, nenhuma justificativa até agora levantou como que isso pode prejudicar o processo, e todos concordaram que dá mais transparência, e todos concordaram que ajuda, que, como é que posso dizer, que colabora com a decisão do gestor, eu não vejo porquê, Japa. Obrigado. Mas, para esta hora aqui, o conselheiro já respeito, e acho que você colocou muito bem, mas, quando você vincula essa decisão, a apreciação e a emissão de um parecer, você, completamente o discurso tem que ser mudado. Porque, aqui, olha, apreciar e emitir o parecer. O parecer, é óbvio, o parecer, ele é obligativo, mas ele pode criar esse congelimento do servidor, entender, e até o próprio parecer, para encontrar os seus entendimentos. Posso tentar um conselho? A gente pode ter um texto, e, por enquanto, o único problema que esse item pode provocar é temporal, que pode indicar o próprio servidor. Então, com uma sugestão minha, aí, também, eu peço, vai ser da condição. Eu vou, vou botar, como uma condição, mas eu sugiro que a gente acrescente. Esse ar, de que parecer, sobre promoção, distribuição, o mesmo com base, legislação de gênero, com esse sentido, só que, quando, se for solicitado, tem o servidor. Então, se eu, enquanto servidor, queria, até para colaborar com a decisão do gestor, quando eu achar que é necessário, que eu preciso desse parecer, que para mim vai ser viável, eu solicito esse parecer ao conselho superior, e ele aprecia e eu ia. O que é que a comissão acha? Eu estava raciocinando, sabe? Eu estava raciocinando esse informe. Ao invés de nós, condicionados, a apreciação e a emissão de parecer, é auxiliar, 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 auxiliar nas questões sobre, auxiliar na decisão sobre as questões tais. É, entendeu? Porque, porque, não, eu contarei como solicitado, desculpe. Não, eu contarei como solicitado. É, o próprio gestor pode pedir. Eu não estou, não estou, não estou seguro de uma resposta agora, e eu solicito ao conselho aparecer para subsidiar. O próprio gestor, o próprio gestor, o próprio gestor. Então, quando você dá uma vírgula, quando solicitado, quando você solicitado, pode ser provocado por qualquer instante. Não, eu, o texto não é ruim. Agora, eu penso o seguinte, você cria, na hora que o servidor, ele se socorre lá no conselho, ele tem uma expectativa, inclusive, no primeiro momento é isso. Não, se o negócio não nasce ainda, eu vou recorrer ao conselho. Ele vai entender, pelo conjunto da obra, que ele vai ter uma decisão favorável. E, na verdade, não seria uma decisão favorável, digamos, necessariamente. O que eu penso é que o conselho poderá auxiliar, auxiliar nas decisões sobre remoção, redistribuição. E qual seria esse auxílio já? Fazer uma análise lá dentro da área de atuação daquele servidor que ia ser repetido no vídeo, por exemplo. Ou, e eu fiz isso tudo já, o conselheiro já, eu fiz isso recentemente. Solicitar a coordenação, no caso que a gente não tem, solicitar a coordenação da área, emitir um parecer sobre o pedido de redistribuição de dois professores externos para o Campos Pirantes, exclusivamente o pedido para o Campos Pirantes. Eu não obtive consenso na área. Houve um pacto. E aí eu submeti a apreciação do Magneto Reitor, que decidiu por um do isso. Então, eu penso que essa participação seria auxiliar nesse dia. Porque eu, que não foi o meu argumento, eu preciso ouvir os que são da área, qual a melhor opção. Então, foi um exercício que eu fiz. Mas, cara, o próprio parecer, já é isso. E aí você vai tomar a decisão, conforme o parecer, não. É isso que é isso que eu acho que se acrescentar a isso. Eu, por exemplo, esse é o meu raciocínio, mas eu não sou contra nenhuma decisão do colegial. Se for, quando me decidir, para mim está bom. E saber que não tem poder de ver, quem vai decidir, se eu estou maior. Conta a notação que tem essa mudança. Não, não, não. Conta a coisa que você. Se eu quero, não, não, conta a notação, mas é bom. Eu não estou, eu não quero. Eu acho que a gestação, mas aqui vai encontrar o caminho melhor para todo mundo. Eu estou fazendo meus argumentos, como o conselheiro Gafa fez, o sol de mim, tudo assim. como a propriedade, e a geógica, o colo com ela em par, o que se achar melhor de redação, se faça. O que me preocupa é só essa questão de sabiduração, mas, como diz o Gato, de repente, se a pessoa precisa de uma opinião, vamos decidir aí. O que eu não sei, já deixa aí aquilo. O consenso é o mesmo texto, após institucionais, vírgula, quando solicitado. E o solicitado indeterminado, tem que, não possa ser solicitado pelo gestor, ou pelo CNP. E pode ser até por alguém que se sentiu para brincar no terceiro. Qualquer, um terceiro servidor. Quantos solicitados? Quantos solicitados? Só assim, olha assim. Se você não coloca isso dessa forma, você vai vincular todas as emoções. 16 campos, a remoção, a remoção, a remoção, a remoção poderia ser quando não reglamentada, porque a permuta é uma remoção que não é reglamentada. Não existe permuta. Existe a responsabilidade. Ok? Ok? Esse final fica melhor. Assim, quantos solicitados? O Paulo disse que ia acrescentar o voto, mas se dividiria tudo. Isso aí, diz aí. Você não vai acabar. Vamos fazer bem rápido o histórico aqui. E aí, mais uma vez, manifestar o grande orgulho que eu sinto de estar aqui entre vocês, que é ver a nossa instituição avançando. No passado recente, quando eu entrei no IFAO, existia a regra de remoção interna, só que existiam outros critérios lá, até um pouco menos dinâmicos, como é hoje. Hoje, no IFAO, no caso dos docentes, eu conheço melhor, há uma regra clara, transparente, é um sistema, ele roda bem. É muito bom e dá segurança para todos, para o servidor, para o gestor, para a experiência. Mas, eu vejo que, não nesse regimento ele vai conseguir fazer isso, mas já deixo um apontamento para as nossas próximas discussões, pensarmos também na questão da redistribuição. O que já acontece? Na remoção, a regra é clara. Surgiu uma vaga no campus, vamos usar, por exemplo, o campus município. E aí, essa vaga que surgiu no campus município, foi utilizada no SIGREM, o sistema de remoção interna, e aí faz todo o processo. Mas, se houver uma transferência por redistribuição diretamente para esse campus, pode ocasionar, como já ocasionou no Instituto Federal de Alagoas, servidores se sentirem preteridos. Ora, eu esperei pacientemente, como foi o meu caso, no campus central de Ipanema, passei 18 meses, surgiu uma meada pirata, naquele momento eu não tinha interesse. Surgiu vaga no campus Palmeira, naquele momento eu não tinha interesse, posteriormente surgiu vaga no campus Santuba, eu me candidatei, atingi os requisitos, e para lá fui removido internamente, seguindo todo esse campo. A questão que a gente precisa pensar para o futuro, é ter uma espécie de ciclo anterior ou a redistribuição. É legítimo, é um direito do setor que tem que estar, vir de outro estado. Mas, não soa justo, isso ocorreu no Instituto Federal de Alagoas. Não sei se está regulamentado, mas já funciona assim, deixa eu só te explicar. Quando alguém tem, até você reclamou, você foi na minha sala reclamar. O que a gente faz? Quando sabe que vem o Instituto Federal de Alagoas, percebe uma... Como é que faz? Uma remoção interna, onde só vai vaga, a pessoa que vem da instituição vai. Já é assim, eu não sei, não me lembro se está regulamentado. Mas já é um procedimento que já é feito, até você foi o outro aqui, entrou nesta e já entrou nesta. Eu acho que está regulamentado, pode até melhorar isso, mas já funciona assim. Ninguém escolhe tanto, né? O professor, mas esse que eu sei o que faz o que ele está falando, é quando é redistribuição ou reciprocidade. É reciprocidade. Ele troca as pessoas de um lugar, é outra coisa. Não reciprocidade, não. Mas quando vem, já faz a setor... A gente vai lá para o finalismo. Foi feito, vai ver isso aí. Foi lá nessa época, mas não é justo. Eu me referi a ela, mas... Mas o meu caminho não é reduzido, não. Mas existe, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Mas se tiver, em momento, são melhores. É, pode até melhorar, mas aí já... Afinal de cá. Vamos, já, já, já. Vamos, já, já. Vamos solicitar, né? Vamos solicitar. Vamos para outro capítulo. Está terminando. Está terminando. Está terminando, já. Tem aqui três. Eu acho que não é isso. São coisas assim, bem... Você já... Foi? Dá uma olhada aí, por favor. Olha lá. Tem aqui dois... Eu não sei se eu... celui da Surprise. Issue. Dezoito. Esse é o第一 e outro. Querido? Sugerei um monte mesmo. É porque antes estava... Féia, é assim. Dessa maneira. Dessa maneira, oito é... Sugerei. Sugerei a palavra geral怹ia. Mas caso de ascência. Não, eu vou teria a faixa 28-22, ao invés de ausência. Entendeu? A ausência é diferente. É diferente, é uma falta, né? Entendeu? Pregehão. É porque esse inciso retoma aquela citação que eu fiz no início. O artigo 11 do decreto 6986, que fala sobre o substituto do reitor e dos diretores gerais, o diretor em campo. Então, substituir o diretor geral em caso de afastamento ou impedimento já é a responsabilidade do diretor substituto, que no caso do IFAO ainda não tem essa... É a portaria. Mas no decreto se estabelece que a instituição, através do regimento interno, é que vai disciplinar, vai dizer como isso se dará. Justamente para tentar evitar esse erro, amanhã é outro, depois é outro. Aí nesse caso eu acho que é a mesma situação, porque aqui quando foi colocado o diretor designar o seu substituto, e aí é competência exclusiva do reitor. Por isso que o arruí naquele momento, que a gente deve sugerir o reitor para ele fazer a designação, porque se trata de cargo e direção. Porque antes era designado. É. E o reitor designado, ele não pode. E essa competência é do reitor. E a delegação de competência que ele faz, que ele pode fazer, inclusive, por questões ilegais, é só para a indicação das funções que ele faz. O artigo 11 do decreto, 6.986, diz o seguinte. O reitor e o diretor-geral de campos designarão seus substitutos na forma do disposto nos regimentos internos. O nosso regimento interno ainda não estabelece como se dá essa designação. É só isso que eu estou dizendo. Se isso daí é uma espécie de designação dentro do regimento geral, é uma coisa. Mas assim, não fica tão claro como se pede no artigo 11 desse decreto. Entendeu? Porque para você designar, você precisa elencar quais são as atribuições desse possível ocupante. Mas se for desse jeito, o conselho pode sugerir um que não atende. Aí fica... Ah, tudo bem. Não, é um ano. Não, é um ano. Então é o seguinte, porque aí, assim, eu posso designar o encargo como seu substituto. Mas o ato é do reitor. Aí para não dizer isso, aí foi colocar sugerir. Só foi isso para não... Vamos comemorar que essa gestação foi nossa mesa. O público já está saída. 9,6, só 2. Só 2. Aí... 1,66, o carro. Sim, aí, aqui, olha, na nossa discussão da primeira reunião, ficou e foi sofrido. Eu só queria um esclarecimento, porque como a gente vem de cima a baixo, delegando essas competências, eu percebi que em alguns casos faltou isso. Aí, vamos dizer, o salto de grana no... Agora sim, a coordenação. A gente vai suprimir mesmo isso aqui? Isso aqui do Regimento de Campos, não? Do Regimento de Campos. Pronto, é isso que eu quero. Na realidade, eu posso... Eu acredito que na realidade, como a coordenação de curso também, eu até estava... Eu tenho uma discussão que a gente não foi passada ali, mas o que a gente quis colocar no Regimento Geral é uma referência, exatamente. E você pode contribuir com outras atribuições, mas que todos tenham... Só que aí, nessa questão da coordenação pedagógica, a Geógica, o Conselho de Geógica, o grupo que está montando esses documentos, não está pronto. E aí, colocar esse documento e depois tem o outro, aí a comissão achou melhor retirar desse contexto. Mas por isso ela fez a resposta aqui. É exatamente isso. É exatamente isso. Agora, em relação ao que o Ricardo está fazendo... Em relação à questão de coordenações, as coordenações que tem, elas são todas na reitoria, porque é sistêmica. Aí, por isso que entra. Mas na reitoria, porque ela vai induzir a questão do campo. Por isso que tem coordenações. Agora, o meu raciocínio aqui, como a coordenação pedagógica está lá no campo... Não, mas é porque ela tem que ser o ar da chuva, ela tem que comprar no campo. Mas, no caso, sai com a própria dependência do campo. Agora, eu queria fazer só uma pergunta para o senhor Jorge. Essa formatação, viu, Jorge, é uma coisa que está fazendo, ou é uma iniciativa? Não, foi por isso que foi lançado no encontro, porque a gente está em todas as coordenações pedagógicas de todos os campos, e a PROEM, por meio da coordenação pedagógica, da departamento pedagógico, está conduzindo. A gente já está em fase final de inauguração. Respondendo, eu quero só essa dúvida, obrigado. Ok, bom, para finalizar... Então, nós temos duas situações para discutir. E que eu, a própria comissão da lei, não tem consenso. Não tem consenso. Nós estamos do NAB. Então, a questão, a questão do NAB, a questão da coordenação do NAB, é essa vinculação dele com o departamento, por exemplo, a meu ver, eu não sei, a opinião da comissão, ele está vinculado ao departamento de assínio estudantil e o próprio documento. Não, certo, não, é geral. E o próprio documento que cria essa coordenação vincula a diretoria ao departamento acadêmico, pela natureza do... Diretoria de ensino. É, diretoria de ensino. É, a resolução 45. E aí ficou essa dúvida aí, como administrar isso. Claro, em população erárquica. E, certo, a... Diretoria de ensino ou dentro de um documento de assínio estudantil. Exatamente. Eu vou buscar... Só um minuto. Nos campos, por exemplo, e a experiência pessoal, eu tenho o NAB vinculado à coordenação de apoio acadêmico. Quando eu adiviria, pela sua própria construção, está vinculada ao departamento acadêmico. E não a porta... É, 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 é. É, é, é. Entendeu? Por ser justamente mais amplo. Mais amplo, exatamente. Ela tem representantes docentes, técnicos ligados diretamente ao departamento de ensino e técnicos ligados à área de assistência estudantil. Então, isso é o voluntário, né? Que são isso. É. De todas as áreas. Então, por ser mais amplo, eu não ensino... É, eu não proponho a... E o exercício da comissão? Eu ia inventando esse contexto, professor, a pessoa que também não cabe aqui, nós pedimos, inclusive, foi eu e o Márcio Moura, a corretora de ensino, pedimos esclarecimento quanto a isso e que é que eles poderiam nos ajudar. Infelizmente, a gente não vai ser votado até hoje, né? Dada por referido em ensino. Então, a gente não tem como, né? O consenso é, né? Não sabe como é que ele vai dizer, se vai pra lá ou pra cá. Porque é por referido em ensino que poderia nos orientar nesse contexto, não, né? Não orientou. E aí a gente ficou, né? Passa o botão. Ficou aguardando, aguardando. E aí foi colocando nos campos, porque tem que estabelecer o órgão no programa, mas aí a gente ficou sem a relação. Como a gente tem uma resolução aprovada no consulto de 2014, eu acredito que isso já passou por discussão e por isso que foi ligada a diretoria de ensino. Já está aprovada. Por isso que eu sou pela permanência dessa resolução do consulto que lido na minha diretoria de ensino. Na resolução? Está ligada? Está ligada à direção de ensino. Está ligada a direção de ensino. Está ligada a direção de ensino. Está ligada a direção de ensino. Direta, direta. Não, é bacana. A gente tem que fazer essa operação no Brasil. A gente tem que fazer essa operação. É, a vez do... Ok? Consenso? Consenso. É só ela que a gente... Ela vai dizer o departamento. Departamento. É. Não, não. Não, não. Diretoria ou departamento? Não, não. Sem ser... Não, não. Obrigado, sim. Obrigado, direta. É, direta. É, direta. É, direta. É, direta. É, direta. É, direta. Consenso? Consenso? Não, não. Tem outro aqui, não. Não, não. Tem outro aqui, não. Não, tem outro aqui, sim. Não, não. Eu não sei, eu não sei uma outra preocupação que eu tive. É, isso que eu também alguns colegas da comissão é a questão do proírio. Tem algumas situações... É, eu coloquei só para me lembrar dessa discussão. Mas aí a gente tem que... E que ele está sendo hoje uma oferta não regulada. Não é mais programa. É, não pode nem. É uma modalidade, né? É uma modalidade profissional. Tem que justificar essa ideia de que é um programa para o Paragão o dia todo. Acabou isso. É uma modalidade. Mas a discussão é nesse tempo, nesse sentido. A gente fica, digamos, mesmo. Você tem hora que você... Isso é um programa mesmo? Não, não. Você fica sem saber o que está. É isso aí. Você tem um deputado de um programa. Já pode, já não pode. Não, não pode. É, isso aí, não é preciso. Já pode. É preciso que a proibida... Só estarece o mesmo. O diploma sai igual? Sim. É, sim. O que vai dizer para a qual é a modalidade? Sim, não sei. Não sei a modalidade. Tem que dizer com a modalidade, é a AJA. Não, não. Não, não. Não, não. O diploma, não. Inclusive é verdade. Só na história. É, só a história. É só compartilhar com os jogadores servidores, eu tive uma vontade de participar do seminário sobre educação de jovens e educação profissional e tecnológica, que eu sou o Marechal do Honório. Então, o grupo de professores de lá, e também do corpo técnico, já apresentou muito bem essa discussão, deixou essa questão a respeito dessa posição de programa para a educação de jovens e adultos integrado ao ensino técnico. Então, é uma sugestão aqui, quem tiver, né, que a gente se aprofundar, conhecer mais, entrar em contato com esse grupo lá do campus Marechal Leodoro, se ofereceram a ir ao campus, a turma, fazer uma explanação, e nem diga que a gente se outros cantos tiveram interesse de ampliar esse debate, foram em Brasília, representado em FAO, esse comitivo aqui do Rio de Janeiro, compartilhado. É o Mundo de Pesquisa. É o Mundo de Pesquisa. É o Mundo de Pesquisa. Próximo? Vamos lá. Uma outra situação, que a comissão já definiu, é sobre a comissão de ética, não é igual. É o artigo 192. É o artigo 192. É como sendo ética de pesquisa ou é como sendo ética de oração? É a comissão de ética de oração. É o artigo 192. É o 192, a gente já colocou uma observação, inclusive, que é definido, não é isso? Definido o que é. Está aqui. É definido. Eu coloquei aqui uma normalização própria, uma adaptação específica, não é isso? E a opinião? E a opinião era que... Sim, eu entendi. E a opinião era que não podia comprar isso. Mas, como você vê, já foi definida apenas falta que você... Já perguntaram. Eu não tinha aqui. Esse artigo eu não tinha. Por isso que eu mantive. Não abri. Não abri, não. Como esse aqui. Mas resolvi. Quer ler da opção? É bom. Eu acho que é bom. Foi definido que a comissão de ética do tipo federal de Alagoas é um órgão institucional que faz parte do sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal, que é vinculado diretamente à comissão de ética pública do Poder Executivo Federal. Como órgão local, a comissão de ética promove a prioridade sobre a conduz da ética, orienta e aconselha dirigentes e servidores da instituição nos assuntos relacionados à ética profissional do servidor público e apura responsabilidades ou procedimentos contrários à ética. que são atribuídos para definir. Então, não tem ideia do que que iria funcionar. Bom, dito isto, eu não tenho mais nada a acrescentar, só o processo de conversão. A gente vai falar em cima da substituição dos carros de decisão do Dr. Geraldo. É só um estarecimento. Porta aí, o 246 estabelece um modelo... não, não conta. Estabelece um modelo de quantitativo e aí funciona. O 246. Aí... Não, não. Eu sou o quadrador do curso. Eu não vou precisar me apresentar, vou fazer um... Vamos substituir. Aí, se eu sou o solicitante... Na reglamentação que está vindo aí, não vai regulamentar, inclusive, a consulta, né? Os formadores de... Os formadores de... Eu acho que até... Previver essa deseja, né? Interno. 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 Mas se... Ficar bem claro que não é... Se deve proceder. Eu finalizei a minha... Aqui a parte agora, a parte administrativa que o Fernando vai... Acho que não tinha... Não sei se... Mas o que está lá é ver vocês ficarem, né? O presidente... É, para me desvalizar. Cadê o carro aí? A gente tem que ir para fora. Tem que ir para fora. Uma palavra... Pode ser a... Olha só, eu acho... Deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o... езagente... Ou você, quer fazer a... Não, vou ativar aqui... Já... Oi, toma! Oi, tô aqui, mano! Obrigado! Deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o... Não, vou lá! Deixa eu tirar o... Não, vou lá! Pela visão do... Tu viu, estireou... Concluída? Concluída. Obrigado. Isso aqui é a estrutura que a gente tem uma resolução só com essa estrutura. É o anexo, né? É o anexo. É o anexo de 2017. E agora passa a ser o anexo desse regimento aprovado. É o anexo desse regimento. Até ontem, depois da atualização, conforme o trabalho que a comissão fez. Hoje a gente teve algumas modificações no nome de contabilidade, retirados, ainda está aqui. Tranquilo? Aí, depois a gente tá ali. Ah, essa aqui é o reflexo lá do regimento, né? E foi feito o regimento ali que fez a atualização aqui. Certo? O mesmo modelo que a gente tem hoje, em 2016. Isso aí é o anexo do... Isso. A reitoria, né? Isso. A reitoria do que tá lá. Isso. Vamos colocar essa mensagem aqui e botar a gente na cor pra vocês visualizarem. Vou ficar mais fácil. Ok? Aqui entra o... Já tá aqui embaixo, né? A corrigidoria, né? Já tá aqui atualizado. Isso. A assessoria também já tá aqui já. A coordenação de idiomas. A coordenação de idiomas. A coordenação de idiomas. Aqui, né? Isso aqui é uma nova, né? Isso. Isso aqui é uma nova. Certo? Tá ficando só da PRO aí, na verdade. Aham. E não tinha? E não tinha? Não tinha. Não tinha função. Não tinha função. Ok? Aí tem também a sua procuradoria, né? Aqui não tinha também. Isso. Vou descer. Tá fora usado aqui. O EGDU. O EGDU. Nossa. Aqui a gente abre para as 4 dias. Na Proletoria de Pesquisa foi solicitada a cooperação. Foi na última reunião que teve essa discussão, não foi? Excluir a rotina de cheio do vermelho, a coordenação do procedimento de pós-graduação e incluir essa coordenação de pesquisa, ligado ao Departamento de Pesquisa e Inovação. Ok? É isso. Ok? E o nome, né? Oi? O nome da Proletoria, né? Sim. É verdade. Também vai ter uma aula. Tem que alterar aí. Tem que alterar aí. Tem que alterar. Tem que alterar. Tem que alterar. Pós-graduação, né? Pesquisa pós-graduação e inovação. Aqui temos a Proletoria de PNB, né? Proficional. Creio que aqui não houve modificação. Houve modificação na Proletoria de Inovação. Foi solicitado, né? Excluir a Coordenação de Transporte e incluir a assessoria da Proletoria de Administração. E aqui então vamos a modificação de nome da Coordenação de Manutenção. da Coordenação de Administração. É? A discussão dos transportes. Já estávamos em 10 anos já. 10 anos já. Já estávamos em 10 anos. 10 anos, tá bom? Coordenação de Administratura, Manutenção e Transporte. E a gente visando, por causa da uma questão da padronização dos campos que a gente replicou esse nome. E também lá também é a cana e o transporte é ligado à cana, né? Então a gente tentou padronizar essa mesma nomenclatura. Ok? Os campos que não são no departamento. A área que excluís aqui, né? Pra ficar o posicionamento de finanças. Não modificou, né? Então aqui não marca. Aqui nós já temos alteração. Proletoria de Administração também não houve alteração. Iniciando bem. Na diretoria, a gente achou que as pessoas ouvem, não foi? Ouvem. Deixa eu ver aqui. É a nossa saúde. Saúde. Aqui, não foi? Saúde. Isso aqui é novo. Né? Essa é a nossa solicitação. Que era a qualidade de saúde do servidor e defesa do espírito. Ok? O problema é integrado, né? Qualquer negócio? Qualquer coisa? Qualquer coisa? É, o sistema integrado. Integrado, né? Eu acho que é. Porque é muito profissional. E é nacional. O... São... Quem é o Marcelo, né? É... O Marcelo já tem aqui lá, né? O Marcelo. Aqui é o Marcelo, né? Tem o Nave no Marcelo. Tem que arrumar o Nave em todos. Tem que arrumar o Nave em todos. Não, vai dar estrutura. Não, não é. Não é que ele tem função. Mas o Marcelo é que ele joga. Não foi para lá, não. Então, não foi para lá. O Nave. Não, mas ele disse que o Marcelo tem que... Se não me engano, ele já jogou uma função para o Marcelo. Está não aí. Deixa eu olhar para a aproximação, é isso? Ele está dentro do direitório. Aqui, olha. Oi. É, é, é. Era o Saúde, né? Ok, vai sair daí. Aí vai sair daí, vai lá para... É, é. É, é. É. É o CD? É o CD. Está assim lá. Está interceptado. A capital que está é muito, é muito. Está assim? Está assim. Não deixa em perto assim. O mapa vai sair aqui, é? É, vai para a pedra da rogira. Aí sim. A gente está aqui a questão da... Obrigado. 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 Comissão, vamos... O encaminhamento de... Vai ter mais algum destaque? Temos encaminhamento para aprovar, né? O que tem aqui no destaque? Já foi discutido. Gostaria? Sim. Quem quiser, por favor, se inscreva aí. Valdemir. Eu vou tentar me ater aqui ao campus que eu trabalho, porque, naturalmente, eu que eu estou toda semana, né, conheço um pouco melhor. Basta passar tudo aí. Para esclarecer algumas coisas. Primeiro que tem lá uma coordenação de pós-graduação, curso que ainda não é ofertável. Então, é uma coordenação que ela está vaga, ela está ociosa já há muito tempo. Se atua? É. Coordenação de pós-graduação. Qual curso de pós-graduação que tem lá? Nenhuma? Então, não há uma função. E mesmo que tenha um ocupante, a finalidade é enorme, né? A segunda questão que eu gostaria de trazer aqui, eu não entendi direito que a discussão do regimento ia já fazer essas alterações assim, diretas na estrutura. Porque eu entendo que a mudança na estrutura, ela é reflexo de uma mudança no entendimento das necessidades do campus. Por exemplo, o campus da Cuba tem laboratórios de agropecuária. Consequentemente, tem a coordenação dos laboratórios de agropecuária. O campus tem laboratório de agroindústria, que é o conjunto de laboratórios. Naturalmente, tem a coordenação dos laboratórios de agroindústria. Laboratório de informática, naturalmente, tem a coordenação de tecnologia de informação. Eu não sabia que o momento já era esse de alterar, porque se eu soubesse anteriormente, eu teria proposto... A dinâmica que ele fez foi assim, cada diretor que sua equipe teve a oportunidade de conhecer a tramitação disso, e opinava. É tanto que teve alterações em Satuba, em Maceió, em outros campos. No transcorrendo esse nove meses, dez meses, eles opinaram para melhorar a distribuição dele lá. E foi acatados pela comissão, não é isso de Valdir? Isso. As sugestões dos campos foram acatadas pela comissão. A Constituição precisa. Mas... Aqui, no caso, não existe essa minha dúvida. Porque, assim, eu entendo que é um processo longo, exaustiva um documento imenso, mas a discussão do que vai entrar, do que vai sair, ela tem que obedecer algum princípio. E eu já vi aqui, hoje, argumentos apontando para isso. Por exemplo, o que eu mais escutei aqui foi uniformizar, que é o argumento da convergência. Mas se você observar esse mesmo documento que está aí, uma coordenação pedagógica em um campus é uma FG, sei lá, dois. Em outro, é FG, um. Em outro, é FG, quatro. Aí, isso já desmonta um pouquinho. Já fica um mínimo incoerente, se não ilegal, porque ele consegue estar exercendo a mesma maneira, a mesma função. E ele vai recebendo valores diferentes. Então, isso é um ponto, assim, muito delicado. O que eu queria trazer era que eu acho que a gente precisa ter condições de poder opinar. Eu gostaria de opinar também. Dá uma hora. Dessa vez, sim, o Fernando disse que não é puxando a brasa. Eu vou falar puxando a brasa mesmo, Fernando. Lá no nosso campus, você também conhece bem, tem um laboratório de física, tem um laboratório de química, que está sendo construído em biologia. Então, eu vejo como algo pertinente, necessário, para a coordenação de laboratórios de ciência da natureza. Se dá um para cada, sabe, professor? Você é o único que possa fazer esse trabalho de coordenar o que é necessário, o que é preciso fazer para esses três laboratórios, tal qual como existe em agropecuário, como existe em agroindústria e como existe em formato, para que tenha essa patronização e que, logicamente, tenha um aponte. Porque hoje tem um laboratório que tem um técnico, tem um laboratório que não tem. Mas, além disso, a gente precisa dessa função que possa atuar diariamente, possa atuar com nós com isso. Falei da coordenação do pós-graduação, falei da coordenação do laboratório, falei da questão da convergência e ainda tem uma discussão a respeito do que o JAPA trouxe. que é da coordenação da área de formação geral. Que hoje, e aí eu já disse isso para vários professores que ocuparam o DA. Por que o DA lá em Saturno é o olho do furacão? Porque ele acaba dissolvendo muitas atribuições. Ele acaba pegando problema de formação geral, problema de horário, problema disso, problema daquilo. Então, de repente, uma coordenação do laboratório já desafoga um pedaço. Uma coordenação de formação geral já dá uma outra atribuição para outro e deixa o DA fazer o que é a responsabilidade dele. É chefiar um departamento que é automático e não ficar se preocupando com um ventilador do laboratório que foi tirado em patrimônio. Isso aí é perda de tempo para o chefe do departamento. Então, eu gostaria de discutir com mais detalhes dessa estrutura, reforçando o que eu tinha vindo no início. A estrutura organizacional, ela precisa ser um reflexo daquilo que faz lá atrás, para não termos funções ansiosas, funções que estão desocupadas há muito tempo, é sem razão de ser. Pós-graduação, já não tem quanto sem. Tem outras que passaram tempo sem também. Porque para o servidor, não é muito interessante ele perder a flexibilização dele para ocupar a função, que aí perde às seis horas, vai para oito horas. Então, tem que ter caso, que abre a caso, para poder equilibrar. Eu quero o Gilvaldo, então eu já tenho a minha aliança. Nesse contexto, o Paulo Emílio, o meu marido, o seu conselheiro, hoje tem uma discussão também em relação ao campo Maceió, que teve, inclusive, uma outra discussão também que tem se levantado, é a estruturação também dos carros, das pessoas que vão ocupar os carros. Por exemplo, no campo Maceió, o que é para ser ocupado com técnico de estatismo ou com paciente, que é específico de técnico de estatismo. Então, outra, a questão da estrutura. Então, a gente tentou para analisar, por exemplo, Marechal, Palmeiras, Sartuba, é um departamento de apoio acadêmico. Maceió é uma diretoria. Ou seja, tem um conflito direto da diretor de ensino com a diretor de ator acadêmico, que deveria ser o departamento de acervos. Então, por que que se criou? Então, foi essas discussões também que nós fizemos com diretores, mas é aquela coisa, como foi dito, são situações que tem que ser uma discussão mais macro. e aí eu acho que é pertinente, por isso que a gente aprovou hoje o regimento, e o regimento do campus vai trazer essas discussões. Por isso que é importante que lá ele colocou a questão administrativa e estrutura, e aí, para minimizar, obviamente, a discussão do Conselho Superior. Porque o campus é que vai discutir essa estrutura. Porque aí que entra a situação. Por que que você vai entrar numa situação dessa, que está numa função, e aí isso tudo é discutido no Conselho do campus, exatamente para melhorar essa estrutura organizacional. e isso o campus tem que fazer. Por isso que, para uma das atribuições, o Conselho do campus. Então, essas características a gente discutiu, mas são coisas que a gente não tinha como entrar na esfera. E na discussão mais profunda. No campus é importante. Porque aí a gente entrou nessa discussão, ficava mais... Agora, a questão de FG, que se importou, aí é um outro lado que a questão da Fortaleza 246. Se tem ou não tem. Porque a quantidade de funções aí é muito pequena. Aí, se você botar em outros cargos, não vai ter para aqueles mais chaves, vamos dizer assim. Então, é muito difícil. Você não quebra a cabeça. É. A gente também não teve como mexer nisso. A gente só obedeceu que já estava, e, obviamente, algumas sugestões. Mas só, a gente não entrou nessa esfera. É só para deixar esclarecimento. Meu André. Deixa eu ver se é interdício. Eu falei hoje, eu fiz uma proposta de uma coordenação, mesmo sem saber da existência, mas o caminho que você está dizendo, é isso ser proposto localmente, num conselho de campos, numa reunião de campos, para ser entendido lá, para depois trazer para o conselho. Exato. Para depois trazer para o conselho. É isso? Você foi isso? É porque a gente tem que ir no gelo, o professor se rola. Pode funcionar, mas daí pode, né? Já vai fazer a mesma para você e pular. Já vai. Vamos lá. Só para voltar. Todo o trabalho que a gente fez na comissão, foi no sentido de aproximar o máximo possível de uma popularização. A gente tem consciência de que é muito difícil deixar tudo igualzinho. Você queria cortar a corda? A gente tem hoje sete poderes de campos. Não é fácil. Então, assim, foi feito um trabalho, assim, bastante árduo na comissão, consultando os diretores, tentando convencê-los dessa aproximação. Eu acredito que avançamos bastante. Chegamos ao máximo possível. Claro que... Era uma função, nós não temos tanta autonomia, nem o recurso vem. Então, a função é algo que vem do BEP, que, de vez em quando, o BEP autoriza. E aí, por outro lado, a gente reconhece a dificuldade que é atender com funções tantos resistentes que já tinham contado em maior. Então, a gente sempre ouve e compreenda que quando aparecem algumas instituições, é lógico que quem é privilegiado são os que são mais carentes, mais necessitados porque estão em fase de implantação. Então, eu, até assim, será que eu testemunha, não me sinto à vontade chegar a ter que cobrar mais função para essa turma porque, quando a gente contabiliza, nós temos muito mais do que um campus que, por exemplo, o Visório que está ali está precisando. Então, essa é uma dificuldade. em relação a coordenação da pós-graduação, é um sonho para nós, nossa turma, ter uma pós-graduação. Claro que não é simples, é uma discussão que a gente já tentou fazer em vários momentos, mas não conseguimos, que a gente vai avançar. Então, a ideia de já ter sinalizado uma coordenação de pós-graduação era exatamente para poder alavancar a verticalização com outros campos que estão fazendo. Eu acredito que a gente consiga, já agora, para o próximo PDI, colocar lá do PDI e fazer todo esse trabalho livre de plantação. em relação às outras coordenações, que já existem outros campos, eu acho que é salutar, é freteados para ter a coordenação do laboratório de formação geral atual. Mas, por outro lado, tem a mesma dificuldade. Para a gente criar, eu não posso simplesmente criar. Eu tenho que tirar de algum lugar, tem que mexer. Mas tem que ser uma discussão maior na hora que você vai fazer o investimento, eu acho que é mesmo. Agora, no caso de essa turma, que é diferente dos outros, também foi uma discussão bastante calorosa, nós temos um departamento de apoio acadêmico, e na consecução de outros, o apoio acadêmico é uma, vamos fazer diferente, mas para nós lá, é o apoio ao docente, à organização de aula, e na consecução para alguns, o apoio acadêmico seria na parte mais de manutenção. Nós temos um departamento de manutenção que cuida, enfim, das demandas de manutenção que nós apresentamos. O que nós temos é uma coordenação de apoio acadêmico. Aí, questão de dar o nome é o mesmo problema, se for o caso de chamar coordenação e formação geral, mas o que a gente tem hoje lá é dentro do departamento de apoio acadêmico, você tem uma coordenação de apoio acadêmico. então, enfim, essa é a dificuldade de ver igual ao melhor caminho e eu acredito que o próximo passo vai ser esse, no futuro, tentar ajustar internamente como poder fazer esse remadejamento de forma que possa aprimorar o que a gente faz nada. a questão das funções que a gente faz apoiar a ideia de levar a restrição. Com relação a essa questão de funções, eu quis esclarecer a todos os conselheiros desde a linha de entrada da comissão, ou acho que na segunda ou terceira eu fui inicialmente contra que a comissão se debruxasse sobre a questão das funções, porque nós não teríamos como analisar a alteração de função que o cargo tem entre o campo de núcleo que a gente não vive o campo. A segunda sugestão foi empatar, literalmente, todos os campos pré-existentes, para que todos tivessem a mesma quantidade de cargos. Fomos chamados ao gabinete, informados, no caso, aí foi falta de conhecimento de funções, eu pelo menos, e não poderíamos, por exemplo, criar uma função. E aí, houve um consenso dentro da comissão e do meio dele, vamos tentar fazer um impacto onde der, mas não vamos mexer em função. Se a função já está ali, deixa ela ali, porque nós não, eu pelo menos, não tenho condição de avaliar uma troca de função em Palmeira dos Rios, por exemplo. Eu, por isso até, nesse debate, eu me arrisci. Então, se a direção disser que é, é, ela faz o debate lá, dentro do seu campo. Parece meu covarde, mas é que eu não tenho nada disso. Eu queria que ficasse claro aqui entre os conselheiros que, a partir da aprovação dessa estrutura que nós estamos fazendo agora, que tomássemos bastante cuidado com as alterações de funções da categoria, que seja feito com o seu propósito, a partir de uma reunião no Conselho de Campos, ou a partir de uma reunião dentro do campo, que seja mais transparente, que essas funções, elas fiquem realmente fixas dentro dos seus campos, e que quando houver necessidade de uma pergunta de função, ou da doação de uma função, o professor Olomino está precisando de uma função lá, e que traga para o Conselho, para que o Conselho interibere, se valha a pena, retirar, por exemplo, uma função terapirata, e colocar essa função, é, lá, lá em Sosa, no campo do conselheiro. E não que seja um acordo entre diretores, ou algo feito aqui dentro do gabinete, que seja transparente pelo Conselho. Eu espero que essas funções sejam isso. e, por fim, eu vejo como proposta de alteração, pelo que eu entendi, a coordenação de pós-graduação do campo Satuba, ela está inoperante, não só por falta de uma pessoa, mas por falta de um curso de pós-graduação. Então, eu não vejo, sinceramente, com muito respeito, sentido nenhum, existir uma coordenação de pós-graduação no campo que não tem pós-graduação. Eu sugiro que essa coordenação se transforme na coordenação de formação geral, que já foi dito aqui, reiterado, até pelo magnífico, da importância de ter essa coordenação. É uma coordenação, inclusive, que, todo e qualquer campo, é a coordenação que tem mais professores atrelados a ela. Então, eu deixo como proposta de alteração desse organograma, essa curva... Mas é FUNC não? Não, a coordenação de formação geral em nenhum campo ser FUNC. Não, essa é FUNC. A coordenação de pós-graduação também não. Ah, FG. É uma FG. FG, Fernando, por favor. É uma FG sim. É FG sim. Tão pouco atrativa que... É. Mas... Sim, mas pelo menos... Eu sei. Que fixo é ninguém... Com... 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 Com significado. Não, ali é aquela coordenação de pesquisa. Não, ali é aquela coordenação de pesquisa. Innovação, coordenação, formação. Bom, essa é a minha proposta. A lição ao perigo. Tá aqui. A senhora. É... 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 Se a gente analisar, mais a turma constelar. A coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação. Já contemple. Já contemple. Poderia... É... Então, voltam lá. Não, não. Aí vai ficar ligado ao departamento. Que... Diretor de insínio. Vizinho ou não? É diretor de insínio. Diretor de insínio. É diretor de insínio. É diretor de insínio. É diretor de insínio. Já está aí, né? Já está aí. Não vou botar, falou. E é... Coisa da atuação. Não, ele muda ali, eu não tenho coisão. Não, não, não. Ele tá tudo lá, vai sair do inicio. É diretor de insínio. É diretor de insínio. Ela vai pôr em cima. É só mudar isso aí. Aí só deixa. Embaixo, dentro de tudo aqui pela voz. Ali tem a coordenação do cloreto. É coordenação de... Educação de jovens e adultos. É educação de jovens e adultos. Não é para a verdade mais. Só para a gente fechar. Isso. Ok, pessoal. Consenso? Eu acho que o... Já contemplou tudo, né? Podemos colocar em votação? Podem ir? Não, se tiver mudança de cultura, pode fazer do campo. A parte de pesquisa. Após a nossa inovação, todos os estudantes. Foi retirada da parte de direção. Sim, foi retirada toda a parte de direção. Foi retirada. Obrigado ao diretor-geral. Os dois, obrigado ao diretor-geral. O diretor-geral. O diretor-geral. O diretor-geral. O diretor-geral. Além do diretor-geral, responde a prova. E qualquer coordenador, diretor de pesquisa, responde. A prova. A pergunta de direção. A pergunta é assim. E a direção dos cães. E a distensão, agora é, além, lógico, do diretor. Aí horizontaliza eles. E eles ficam respondendo a pergunta do nosso doutor. Ok. Ok. Em revista de votação. E volta com... Agora com a comissão. Com os relatores. Levanta o braço. Aprovando o regimento. Ok. Aprovado. Eu quero parabenizar a comissão. Não é fácil esse trabalho. Ali, foi quase um ano. Ao Ricardo e a Geórgia. Parabéns também. Obrigado. E todos nós. Eu acho que foi uma discussão muito... Na própria equipe. Foi muito coerente. Com bom senso. E é assim que a gente deve levar todas as discussões aqui. Parabéns. A todos. Com todos. Parabéns. Obrigado. E até segunda-feira. Já. Eu vi alguns questionamentos. Se eu sou de segunda. Não se preocupe não. Ele vai encontrar o caminho. Ele está abençando de conta. Fique. Fique. O bom senso prevalece sempre aqui. Não é? Fique. Fique. E aí, pessoal. Obrigado a todos.